Justa transmissão, transmitir ao vivo. Fala, galerinha do barulho! Hoje estou aqui novamente com o meu justo companheiro de equipe, o rei da FNCS, Suetan. E aí, Suetan, tudo bem? Cortou minha voz, cortou? Cortou tua voz, não deu pra ouvir nada. Dá oi pra galera aí, pô. Cumprimenta a rapaziada, não seja desumilde. Galera, olha só, hoje temos mais uma final de FNCS. E o Suetan vai explicar pra vocês agora o que vai acontecer se a gente mandar bem aqui hoje. Conta pra galera, Suetan, que nem eu sei direito. É o seguinte, se a gente mandar muito bem hoje, tipo assim, um absurdamente bem, nós vai pra upper. Na upper, é a semifinal já da FNCS, tá? Não, mas tem que explicar pra galera que é leiga. Olha só, a gente tá jogando, rolou duas semanas de FNCS. A gente jogou no final de semana passado, o primeiro final de semana. Estamos jogando agora o segundo final de semana. E o que que ganha? Ganha dinheiro ou não ganha dinheiro? A gente ganha pontos pra classificar pra grande final que rola no próximo final de semana. E aí tem dois grupos de classificação. O grupo da galera que é ruim, que é o pessoal que é da... de qual? É a upper e a... É a upper e a lower. E a lower. Que são dois grupos, a upper e a galera que é muito bom, a galera que dá muita bala e a lower que é a galera que não dá tanta bala assim. Ô Suetan, eu acho que é melhor a gente ficar na lower, pô. Porque daí a gente consegue uma partida mais bonita. Mas é que pouca parada. Olha como é que funciona a upper. A upper vai ser cinco jogos. Tá. Se você ganhar algum desses cinco jogos, você classifica direto pra final da FNCS. Ô louco. Mas tem que ganhar, tem que fazer win. Tem que ganhar. Só que aí, por exemplo, já na lower, você precisa pegar top 25 pra subir pra upper, entendeu? É, mas eu acho que é mais pra subir pra upper. É. Ah, então de qualquer jeito não vamos dar nada. Pedrinho, olha que você sabe tier 1, é nó meu parceiro. Não vamos dar nada, não tem que classificar. Então se a gente for pra... Ah, entendi. Porque o que a gente ganha na lower não é ir pra final, a gente vai pra upper. É. E a upper se joga depois. Entendi, galera. É isso, então a gente quer a upper. Tá decidido. E a lower, no caso, se for um super, a gente não classificou de jeito nenhum pra upper. Na lower, se a gente pegar top 15, a gente classifica pra final. Só que vai acontecer a mesma partida na upper que vai classificar top 25, entendeu? Entendi. Então a gente quer o top... A gente tem que mandar bem hoje. Será que se a gente pegar top 30, a gente pega a upper? É difícil, né, mano? Vai ser bem difícil. Joãozinho, valeu pra você ter um, meu parceiro. Mas é isso, a gente vai tentar, galera. Vamos... Vamos tentar mandar bem hoje. Caso a gente classifique pra lower, tipo assim, o que vai acontecer? Tá. É só a gente mandar bem lá que a gente classifica pra upper, entendeu? Tá bom. Então não é um problema, porque, tipo assim, vai acontecer duas fases onde tu passa top 5 e depois vai acontecer no top 25, entendeu? Tá bom então, é isso. No caso... Não, top 5 não, perdão. A do Dawin, entendeu? Dawin, Dawin. Duas vezes cinco pessoas vai ganhar e depois... Top 25. Então é isso, galera. O plano hoje é arrebentar, Satan. Eu já tô no chão. Eu não tô no chão. Eu caí tudo errado. A gente vai mudar o drop pro campeonato, hein, rapaziada. Seus idiotas! Esse cara que... Esse Ghost é o seu primeiro a morrer. Matei um. O primeiro idiota que perdeu o Ghost e morreu já. Lecão, lá. Tem que focar em cair aqui em cima, tá? Susu, eu tô sem bala. Eu tô com medo. Beleza. Relax. Eu estou amedrontado, meu amigo. Matei o outro aqui. Nice. Acho que reviveu o amigo dele, mano. Reviveu o amigo dele? Uhum. E o amigo dele tá dentro da esporte. Mano. Ai, que cagaço. Eu achei que era player. Tá, mata aí que eu tô looteando. Pessoal, o campeonato começa daqui a pouco, tá, gente? Começa daqui oito minutos. Então a gente só vai dar aquela aquecidinha. Porque hoje é final de semana de finice. Esse é bem difícil. É o drop do Puga esse aqui, chat? Não, não é o drop do Puga. É o drop do Puga? Não sei, acho que não. Pelo amor de Deus. Cadê esse baú? Nossa, como quebrado aí cai muito loot, Freix. Então, cai muito loot. Eu tô ligado, tô ligado. Eu falei isso na vez passada. Sim, sim, mas eu queria confirmar. Pensei que era bug. Deixa eu ver. Cadê o loot? Então o negócio é cair aqui e pegar direto a torre, né? Não, é cair aqui em cima, aqui, ó. Tá. A meta é a gente cair aqui, aqui, ó. Tentar cair nessa casinha aqui, ó. Tá bom. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou bater frutinha na gente, ó. Fica parado. Ó, fica parado. Vem cá, vem aqui, aqui. Aqui onde eu tô? Aqui onde eu tô? Agora aqui, ó. Pera aí, pera aí. Pula. Ó, pera aqui, ó. Olha a place, você tá. Eu já vou usar... Ah, esse dele tá muito morto. Tá vida. Matei. Aqui na frente tem outro. Caraca. Eu gosto de calçar. Estão dois. Eu não tenho muito material. Acabou o material. Matei um. Peguei o outro. Peguei a costa. É isso. Nossa, eu sou gênio, cara. É o gênio do jogo. Ihuuu. Tá, eu não tenho nada de material. Nada. Zero. Só vem jorra fleicão. Olha o nome do cara. O nome do cara é jorra fleicão? Jorra fleicão. Sussu, tem cara aqui na casa, tá? Eu vou recuar. Ah, aqui dá pra comprar coisa, ó. Bora uchar neles. Eu vou comprar um girão de 50, porque eu sou humilde. Eu só deixo eu pegar um pouquinho de material também, né? Falta seis minutos, vou começar o campeonato. Ah, é? Beleza, então vamos chá. Bora uchar, a gente vai ter que quitar. Skyzinho, valeu a pena você comprar. Me tamo junto, meu parceiro. Olha aqui esses caras aí. Eu tô sem material, mano. Pelo amor de Deus, velho. Só aqui, toma, Max. Toma, Max. Aqui, ó. Relaxa, 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 relaxa. Mano, fora da box dele. Ah, na moral, quem é isso? Uma galinha. Quem é isso? Eu não peguei o material, mano. Não peguei nada de material, velho. Que graça. Não peguei nada de material. Nada. Zero de Max. Max, que skin é essa? Da galinha? Tá, começa daqui cinco minutos. Nem adianta estar até mais partida. Vamos esperar, então. Eu vou rapidinho... Eu vou entrar pra fazer um free build rápido aqui. Beleza. Mano, o cara tem o Flamingo, velho. Que que é isso, velho? Tá na loja, é isso? Tá na loja. E da hora! Mano! Ô, que maneiro, velho! Flakes, raspa a cabeça se você vencer Finicest. Raspo. Fica tranquilo. Tu também raspa ou você tá? Raspa. Eu raspo sem nenhum problema, mano. Sem nenhum problema. Nossa! Isso ia ser a minha menor preocupação. Gabriel, valeu, por exemplo, são os quatro meses. É o nome, parceiro. Com certeza, mas não é preocupação. Você vai raspar a cabeça, galera. Meu Deus. Não tô nem aí. Se eu soubesse que eu teria que raspar a cabeça, eu já estaria feliz, mano. Mas que isso? Que situação chegamos, meus amigos. Galera, olha só. Mais quatro minutinhos de aquecimento pra gente ir pra nossa bela final setana. Nós vamos manter o drop então, né? A galera... Sabe de alguém que cai ali, gente? Se vocês souberem, falem agora ou cale-se para sempre. Tu usa dois PC pra jogar, né? Eu falo que o Pug e o Deus caem. Não, é zoeira, né? Não sei. Não, mas a chance de a gente cair no lobby deles é baixa também, né? É. É um e cinco. A gente mata eles também se cair. Uhum. Tá, confirma aí, Chata, se eles caem ali mesmo. Vê, eu vou ver aqui. Vê no Twitter, eles devem ter postado. Ou vê na... Na live, sei lá. Porque disputar drop com o Pug é complicado, rapaziada. Aí é um cinco... Não é cinquenta e cinquenta. É trinta e setenta, pelo menos. Deixa eu ver. Realmente, disputar drop com o Homem vai ser difícil. Ah, mas eu acho que é melhor disputar com ele do que disputar com outros quarenta e cinco dúbios. Porque uma nós morrem, mas na outra a chance de não ter eles é grande. Ó, já quita aí. Já que tá? Tá, tu viu se eles dropam ali mesmo? Tô confirmando aqui. Pulga e PH. Não, PHzinho não querem nem ferrando. Mano, não faz sentido o Pulga drop ali, porque o drop não é bom, mano. Quem joga bem não cai em drop ruim. Cadê? Deixa eu ver o Twitter do Pulga. Ah, na primeira partida eu falei que eu tinha marcado bem errado o glider, mano. Suetan. Olha o Twitter. É o nosso drop? Não é o nosso drop? Não é o nosso drop não, pô. Vocês estão viajando. Olha lá. Deixa eu ver. Eu vou te mandar no WhatsApp, tá? Ah, não é não. Não é não, né? Que drop diferente da porra. Da onde que eles estão tirando que é a mesma coisa, pô? Não tem nada a ver. Que que é isso, gente? Não tem literalmente nada a ver. Nada a ver. Não, eu tô falando, não pode acreditar neles, não. Ontem no meio do campeonato, nós estamos fodidos, os caras chegando e falam assim, ô Suetan, volta. Tinha 12 roxa. E eu com a mãe, eu falei, eu com toda a fé do mundo, eu lembrando, falei, era SMG, mas eu vou voltar, porque vai que era uma 12. Aí eu voltei, era o quê? Era SMG. Setan, eu vou usar uma skin rara hoje, eu vou usar uma skin rara hoje. Ó, essa aqui, essa aqui é legal, ó. Ah, não, que isso? Calma, essa aqui, essa aqui é tryhard? Não. Não é tryhard? Não. Como não é tryhard? Bota outra. Não é tryhard? É, essa é tryhard? Não. Falei, calma. Calma. Pelo amor de Deus. Bota a mais tryhard que você tiver. Aqui bem na sua cabeça, fala assim, essa aqui é muito tryhard, vou botar ela. Deixa eu ver. Você tá olhando pra ela agora. Essa aqui. Falei, calma, pelo amor de Deus. Tá, não é tryhard? Não. Por que que não é tryhard? Caralho. É um pijama com olhinho, Flex. É um pijama com olhinho. Mas é uma skin rara? Pelo amor de Deus, muda rápido. Eu vou no clássico então, né, rapaziada? Eu vou no clássico, eu vou de treves mesmo, eu vou tirar minha mochilinha. Hoje, hoje eu vou tirar a mochila, galera. Por mais que, por mais sorte que ela trouxe pra gente, hoje é meio arriscado a gente jogar de Flex Power. Hoje é melhor esconder, esconder estratégia. Pra galera não saber que é a gente, né, porque hoje só tem pro player tryhard pra caramba, a galera que joga muito bem. E a gente não quer de forma nenhuma que esse pessoal foque na gente. Comigo, galera! Eu acredito! Comigo, vamos lá! Eu acredito! Uhul! Galera, vamos vir pra live que eu vou até fazer um story hoje. Oi, a skin do Borderlands, é tryhard e é, né? É, um pouquinho. Como assim, um pouquinho? Eu acho engraçado a definição do tryhard, porque não faz sentido. Porque a galera fala que a skin de tryhard é skin simples. Eu coloco uma skin simples e não é tryhard agora. Ó, não, mas o Travis Scott, galera, ele é muito tryhard. Essa aqui, meu amigo, ela é uma loucura. Nervosa. Sertã, tem umas galinhas aqui, Sertã. Olha aqui pro lado, ó, tá cheio de galinha. Sertã, tá cheio de skin de galinha. Cheio, não é um... É o primeiro, drop isso aqui? Não, 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 calma, calma, é aqui, ó. Pulou? Não, né? Só pula, 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 pula. Sertã. Aqui acho que não vai ter gosto de glider não, falei, calma. Tá bom, não, beleza. Sertã, tá cheio de gente com skin de galinha. Aqui não tem gosto de glider, mas dá pra ter uma ideia por causa da montanha, entendeu? Tá bom. Tá tranquilo. Sertã, eu tô com god glider total, tá? E não tem ninguém com a gente. Tá, mas tamo free. Tamo free, tamo free, tamo free. Ah, não, não tamo free não. Sertã. Não, não, acho que tá. Tamo sim, tamo sim. Esse cara vai vazar? Vai. Tamo free. Tamo free, beleza. Mano, é focar em farmar match, jogar de boa, pegar... Bora passar os barril juntos, porque tem barril no drop, tá? Sertã, meu Deus. O quê? Tu vai vir aqui agora. Não tamo free, tem cara comigo, tem cara comigo, tem cara comigo. Eu tenho gelador, tá? Sertã, vem, vem. Vem comigo. Não, bora, fica na casa, fica na casa. Naquela ali? Vem, vem, vem. Vem cá, eu quero ficar sozinho. Vem cá, eu vou passar gelador. Eu tenho mini shield pra ti, pra baixo, mini shield, baixo, mini shield. Sertã, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha a mira, olha a mira, olha a mira. Olha a mira. Olha a mira. Vem cá, bora roxando esse cara. Ele vazou, né? Ou não? Acho que não. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tão vazando, tô vazando, tô vazando. Tô vendo? Bora ver aqui o deles, é free kill. Vem aqui. Free kill? Free kill e free site pra gente. Eles não devem ter match. Só não pode cair. Mano, bora descer nele, vem cá. Meu Deus, galera, que loucura. Tô vendo um. Tá, que agora a xia virou maluquice. Ou será que não? Vem cá, acho que esse cara vai tá na merda. Bora spamar. Você tem bala, não tem? Tenho. Só spamar eles. Tão muito mal, mano. A minha mira tá travando. Não tô nem curando vocês, não tô nem curando. Tão nem buildando. Quebra ali, ó. Pra quebrar tudo. Muito miado. A minha mira bateu um. A vida do outro, bate aí. Tem mais cara. Tem mais cara. Agora, eu tenho jogador. Eu vou buildar. Tomei. Mas aí foi muita loucura, mano. Ah, mas aí foi muita loucura. Sim. Os cara deu third, velho. É, aí foi loucurada, velho. E eu tá aí dos caras. Ai, third party dos caras. Que merda, mano. Ô, meu sensor começou a travar do nada, velho. O mouse? O sensor do meu mouse, sim. Era como se eu estivesse tremendo, mano. Que isso, velho. A gente tomou turny pra gente dar onde? Eu não tô conseguindo dar pronto também. Que isso? Aí não, né? Você tá... Pelo amor de Deus, né, pô? Para, meu jogo tá todo bugado. Que isso? Calma aí. Como que vocês não viram os caras lá atrás? Da onde, velho? Da onde? Pô, mano, essa aí... Isso, velho. Não, foi friquinho mesmo. A gente matou os caras fácil. O problema é que veio o third party, né? Sim. Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. É, não. Foi rápido. Morremos rápido, né? Tipo... Aham. Fizemos quatro pontinhos. Nossa, velho. Ô, vou tirar esses caras todos os meus amigos que tá convidando, mano. Que merda é essa, velho. Bate papo, como é que... Ah, aqui, aprendi a fechar. Tá bugando. Flakes, compra a galinha. Não tenho V-Bugs pra comprar galinha. Eu tenho quantos V-Bugs só. Tinha muito cara com galinha no lobby? Tinha, uma galera. Caraca. É aí, foi osso, mano. O problema é que agora a parte da partida vai demorar, né? Será que demora pra baixar? Vai demorar pra baixar a partida agora. É todo mundo que morreu cedo. Vai ter que esperar uma... 100 pessoas morrem. O Persia morreu. Kaique Games morreu. É, a gente vai cair com uns prózinhos, tá? Não, imagina. Vai ter uns... Vai ter uns prózinhos e uns prózão. Persia e Kaique já tá garantido no nosso próximo lobby. É, o Persia morrer no drop. Pra tu ver, né? Acontece. Se Felipe Persia morrer no drop... Não, ele também pode. Esses caras devem ter ficado puto com a gente, hein? Sim, total. Nossa, mas que merda, velho. Os caras chegavam de 3 de parecido do nada, mano. E eu matava os caras, meu. O sensor do mouse começou a travar, mano. Aham, eu percebi isso. Eu percebi isso. Como é que eu vou ter que aumentar a donate? Se não vai ter parado... Flex, troca a skin. Ô, Zetano, essa aqui é a tryhard? É. Mas assim, né? Mas tira o chapéu dela. Isso. Assim, não? Assim. Assim. Eu vou até botar ela também. Galera, eu vou usar essa skinzinha aqui então. O Zetano falou que é tryhard e eu vou manter ela. Ela é legal. Eu vou mudar a picareta. Eu vou usar uma picareta legal combinando com ela também, galera. Ó. Eu acho que essa picareta aqui combina, chat. O que vocês acham? Cadê? Cadê? É, morrer no drop aqui na Faina é foda, velho. Meu Deus do céu. É complicado. Olha a espera, galera. Dois minutos. Mano, cadê todo mundo pra achar a partida? É, porque tá acontecendo cinco lábios, mas um tempo. Pô. 50 dos, não morreu. Que doideira é essa? Essa ou essa? Chat. Qual é a melhor? Usou essa ou essa? Flake, os caras estavam do lado de vocês. Como assim do nosso lado? Chat, tem coisa que não dá pra ver, velho. Tem coisa tipo assim. Só quem tá jogando é diferente. É porque na hora que a gente tá na partida, a gente tá olhando pro alvo ali, né? É difícil conseguir ver alguém do lado, né? É complicado. Não, a última coisa que a gente ia imaginar que ia ter um outro duo atrás da montanha, mano. Em lugar aleatório, né? No meio do nada. É, num lugar muito aleatório. Aquilo ali. Completamente aleatório. Tudo, velho. Ó, essas coisas que tá acontecendo hoje, gente, ó. Eita, porra. Meu Deus, é muito demorado, velho. Pô, eu tinha que passar pelo menos uns 400 do, mano. Cara, ele é muito mais de boa. A gente já teria achado o lobby, por exemplo. É, então. Ó, morreu, já... Ué, já morreu os 50 do uso. Ah, legal, né? Legal, os idiotas aqui. Sem achar a partida. Ué. Ué, cara. Mas vê a live da galera, se alguém achou a partida. Não, não deve ter achado, mas que isso? É porque, tipo assim, já morreu os 50, tá ligado? Já era pra ter acertado. Sim. Sei lá, mano. Ó, deixa eu ver quem que vai estar no nosso lobby. Vou te falar agora. Dá a coordenada aí, Svetan. Vamos ter aqui... Fala pra nós. De prova, que conheço. Magni, Striker, Digueira, Felipe Persa, Aguirre, Blackouts, o God. O Black morreu também já? Uhum. Mano, cadê? A partida! Big Games, Giseira... Como que tu sabe? É porque dá pra ver aqui pelo lobby, aqui, ó. É, tem uma galerinha aí que morreu. É todo mundo que já apontou alguma coisa, né? Supostamente. Não, ô, galera. Cinco minutos pra achar a partida. É sacanagem com a minha cara. Falaram que já acharam partida. Ué. Não, não, não. Aí é brincadeira. Ué. Não, não acharam partida não. É impossível. É impossível. Achou, achou partida. Deixa eu partir, deixa eu partir, deixa eu partir. Ô, Setan, aqui, ó. Aqui, sacanagem. Ó, olha o WhatsApp. Deixa eu ver. É que a gente não viu mesmo, olha ali. O Leone mandou aqui agora. Viu? Nossa, velho. Foi vacilo. Os caras estavam muito... Tipo, dava pra ter visto, galera. Dava pra ter visto. É. Realmente dava pra ter visto. Tá bom. Fizemos quatro pontos. Melhor que nada, tá? Não, o problema, rapaziada, é essa demora absurda pra achar jogo, gente. Isso que é complicado. Cara, se a gente morre cedo, é essa tortura. Porque só são cinco lobbies simultâneos. Muda a picareta? Não vou botar não, pô. Eu gosto da picareta. Aquela picareta ali é clean. Aqui eu preciso concentrar muito pra achar esse glider, mano. Os gliders aqui desse drop é muito difícil, né? É onde essa merda? Aqui? Tá não, mas agora vai passar em cima. Tá bem de boa. Tipo, não precisa de gosto de glider. É aqui, é aqui, é aqui. É, precisa sim, precisa sim. Aham. Aí, ó. Eu acredito comigo. Vamos lá. Eu acredito. Esse barulho chato do WhatsApp. Sei mesmo. Bora. Beleza, rapaziada. É agora, hein? Por favor, que a gente esteja free. Tomara mesmo. E isso? Mas o que esse povo tá gritando? Pô, meu vizinho é louco, mano. Pelo amor de Deus. Vem, cara. Tá. Ó, eu glidei bem pra cá, ó. Eu vou cair na casa do lado aqui, tá? Peguei R. Peguei 12. Gedei 31 ali. Dá pra gente ruxar naquela cara ali, flecão. Tá com você aí? 50, eu vou ficar full shield. Eu também tô bem. Quer ruxar? Não, eu vou ruxar nesse cara aqui, ó. Tá. Eu tô muito bem pra ruxar nele, tem até 12. Eu tô indo pra ti, então. Pera aí, eu vou me curar aqui agora, eu já tô indo. Tá aí, tá aqui em cima comigo. Eu vou ver se eu consigo matar ele. Matei. Beleza. Tô muito bem. Fechou, cuidado com o amigo dele, tá? Tô chegando. Muito meado, muito meado. Mata, muito meado. Você tá muito meado, cara. Muito, muito, muito meado. Meu Deus. Matei. Beleza. Meu Deus do céu. Meu Deus, tava muito meado. Nossa, eu... Daniel ZFN é prós? Isso aqui é chat, não sei. Pô, velho, eu fico muito... Que raiva, velho. Quando eu vi o cara extremamente meado e não dá boa. Eu tenho um jogador pra gente, tá? Tem dois jogadores. Tem dois jogadores. Dois jogadores. A gente passa jogador, tá muito, muito bom. Pegamos surge já, velho. Muito bom. Maravilha. A gente tem já mais de 300 surge. Pinei, galera. Pinei, desculpa. Não, tá de boa. Eu vou me curar aqui rapidinho. Pera aí. O primeiro medkit. Passe jogador, passe jogador, passe jogador. Galera, começamos muito bem, gente. Maravilhoso. Começo extraordinário. Gasta tudo, gasta tudo que eu já tenho aqui. Pega a antena agora. Vem vindo aqui. Antena aqui, você tá aqui, você tá aqui. Pode pegar, pode pegar. Eu vou dar uma olhada aqui o que tá acontecendo. Olha o loot, olha o loot, galera. Olha o loot. Olha a mágica. Meu Deus, é muito loot, Zetan. Sério, tem coisa boa? É, não. Tipo, coisa boa aí, mais ou menos, né? Olha, a meta aqui é ficar com metal, tá? Eu tenho o Scar Azul, se tu quiser. O Scar roxa. Eu tô levando no caso, mas eu posso dropar. Mano, eu vou levar esse spam aqui, porque eu não sei aonde que tem uma máquina. Se eu encontrar, eu pego isso não pra gente. Fica com metal agora, Zetan? Fica com metal. Fica com metal. Com metal já tá ótimo. Tá bom. Na verdade, eu vou pegar aqui os container, velho. Container dá muito meta. Parece que esse drop é mais fácil de fight time, Flickão. Tá mais fácil, né? Aham. Realmente. Ó, tem umas paradinhas aqui que dá muito metal. Tem baú sobrando ainda. Se você precisar de doze, tem uma aqui. Não, eu tô bem. Eu tô bem. Só falta a Glepper mesmo. Pessoal, o legal desse de fazer essa fight inicial é que a gente já começou com o Serge. Aham. Então, a gente não vai ter que se preocupar depois. Pior que os gods do Teus é bom, mano. Eu dropei certinho, velho. Foi perfeitinho. Ah, o cara trabalha com isso, né, Suetan? Verdade. Nossa, mas ele... Por ser um drop de split, eu pensei que não ia dar tempo. Ele já tinha pronto. Doideira. Ele não precisou fazer, né? Ele já tava tudo montadinho. Não. Não tem entrega. Miserinha. Valeu pela essa com o Prime e Growth. Valeu pela essa com o de 21 meses. Valeu, pessoal. Vambora. Vamos arrebentar, mano. Tá, Suetan. Ó, eu tô com 300 de ferro, Jota. Tá com quanto? Eu tô com 500. Eu vou te ajudar a farmar e a gente vai fazer outras coisas já. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que dá muito metal. Pô, pior que aquela partida a gente tava com a sniper boa, né, mano? Que raiva. Ah, mas tá tranquilo. Pegamos duas kill nela, cara. Toma aqui. Cadê? Ó, na última final a gente fez 80 pontos, Fletis. 80? Ah, gente, aqui nós vamos ir melhor, mano. Nós vamos ir melhor. Já vai bem melhor. Confio. Eu peguei essa sim. 50 de metal, você precisa de quantos? Preciso de 100. Aqui, ó. Vai ficar por agora. Só bem P. Carmei 100 pra tu. Ah, nice. Valeu. Bora. Tu tá de Grappler? Não. Tu tá em Grappler? Não, não tem o Grappler. Nós vamos ter que fazer... Ó, bora fazer aquela rotação agora que eu falei. A gente vai subir aqui, vai pegar aqueles bolzinhos e vai jumpar. Tá, pegar madeira também, né? Aham, a gente pega madeira daqui a pouco. Não precisa... Por onde? Por aqui em cima do morro. Ó, pra galera que tá chegando agora, rapaziada, a gente trocou nosso drop. Porque o que a gente tava, tava impossível. Já lutearam aqui. Meu Deus. Vamos bater aqui. Agora é o MCMG porque a gente pegou muito. Vamos de... Bora, rapaz. Você tem que ir lá na frente. Tem cara ali no nosso... No peixe, tá ligado? Aqui. Só bora pra direita. Bora pra direita. A gente rota pra direita aqui. A gente pode ir lá, ó. Não quer ir no trem? Não quer lutear o trem? Tem cara aqui, ó. Mano, sozinho parece. Tá solo? Não, o meta é de boa. Bora o farmamete aqui primeiro. Mano, pelo pouco que eu tô vendo aqui, jogar pelo gelo parece ser muito mais fácil. Então, eu tô achando, mano. Não tem tanta gente pra incomodar, né? É. O que me preocupa é... Ó, vamos ali pra baixo, né? O que me preocupa... Ó, tá sozinho o setã. O cara tá sozinho o setã. Aonde? Aqui na frente, aqui na nossa frente. Aqui, ó. Vem cá que a gente rasga ele. Ele vai querer viver na vantula. Você cai, ó. Você consegue rasgar ele aqui? Vai, vai, vai. Três... Dois... Um, vai. Tá dois, tá. Tem dois, são dois, são dois, são dois. Só bem aqui. Bora meter no pé. Já lutear aqui também. Não vai fazer diferença, não. Não vale a diferença. Eles provavelmente tomam aqui pra frente. Ó, o capanga que tá aqui na frente. Acabou de nascer. Os caras tomam aqui pra pegar ele. Cuidado. Vamos por trás? Então, bora meter aqui. A gente vai rotando aqui por trás. Tá, tipo assim, de cura a gente tá horrível, mas... Não, eu tô com magic hit e jorador. Eu tô com jorador também. Aqui, ó. Toma aqui um milho. Come um milho. Tem uma banana aí dentro também, se quiser comer também. Você fica com... Vou pegar. Cuidado com a chance dos caras aqui de cima ser pró. É enorme, né? É. Ah, não, mas os caras tem seis de jota pra vir pra cá, né? Nem tanto. Eu só tô correndo aqui. Mano, mas você percebe... Véi, eu não sei o que foi aqui. Mil vezes melhor cair aqui do que... No que a gente tava. Mas sabe uma coisa bizarra da finals? Aham. Que todo drop tem cara. Parece que, mano... Parece que a partida foi feita pra separar os caras. Pra ser perfeito, né? Parece que todo mundo cumpridou no Twitter, a gente vai cair. E todo mundo respeitou. E tá redondinho. Então. Pessoal, ó. A gente não tem... Nossa humilde... Glepper. Nada demais, né? Mais razinho. Cê tá? Aqui tem um negócio aqui. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Aqui na frente. Trilhos... Vamos botar... Eu acho que os caras dos trilhos seminários saíram pra pegar a antena. Vamos lá, então. E aquele cara que tá na torre, ele deve ser... Deve ser cara bom. Normalmente quem fica ali é o Digueira. É o Digueira? Ó o Caracão. Vou rasgar. 3, 2, 1, vai. Vai vir 2. Eu miei, eu miei. Eu miei muito, cara. O amigo dele tá aí em cima, acho. Só esquece. Só vem vindo aqui por baixo. Bora lá naquela casa lá na frente. Pode vir o dano madeira, tá? Não, tá de boa. Mano, a gente pegou muito dano, tá? Ó o todo. Tá bom. Chega, chega, chega. O cara não deve tá mirando. Só pra evitar tomar dano, porque eu não tenho muita cura. Nossa, gostei de dropar no gelo. Me senti muito mais confortável, Rotary. Aham, tá bem melhor. Eu lembro que no outro era só um monte de cara em cima da montanha que tem cara aqui. Tem cara aí? Uhum. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai no Gil. Seria legal a gente pegar o nosso negócio, né, cara? Tentar abrir essa porta e mara pra eles. Eles já escutaram. É, Grapper. Peguei. Peguei, sai correndo. Beleza. Vou pegar esse negocinho aqui. Dois peixes de escudo eu peguei também. Vou mexer o pé. Bora, mete o pé. Grapper, Grapper. Mentira. Boa, perfeito. Agora é só a gente ainda pegar o bagulho lá, tá? Bora lá? Bora. Mano, qual que é a chance? Meu Deus, mano. A provisão não pegaram ainda, né? Não, ainda não. Outro Grappler. Não, beleza. Pegaram nossa provisão. Tá de boa, mano. Eu tô bem de loot, tá bem de loot? Eu tô full loot, eu tô ótimo. É, então só bora adiantar, velho. Eu só queria mais magic kit. Eu tô full max total, 100% full max. Aham, eu também tô full max. Tem chance, tem uma chance mínima de ter um cara aqui. Tipo assim, acho que eu dou menos de 10%. Porque os caras vão pra provisão 100%. Minim aqui no baú. Então faz tanto nossa provisão lá. Então tá, beleza. A gente pode adiantar até mais, tá? Vem cá. Bora adiantar ali mais pra frente. Mano, até onde eu sei, já pegou muita surge, velho. Foi um bisturro. Não, pegamos muita surge. Pô, matamos dois caras, demos muito dano. É impossível. Aonde? É impossível, a gente não tá pelo menos acima de 300. O cara aqui tá na frente, ó. Na direita. Tá, você tá. Eu vi um vulto no caso. Eu não sei se é cara, mas eu acho que é cara. Aqui na frente. Tem umas paredes quebradas aqui. Ah, tá ali na frente, ó. Correndo. Eles devem saber dar safety, pá. Então adianta muito lá pra frente. Quer pegar aquela moita ali na frente? Aquela moita ali, ó. Será pra não ter cara não. Não vai ter. Será pra todo lado do lado. Não, tem. Ah, ele só ia pegar provisão, flecão. Não, beleza. Vamos ficar aqui, pô. Vamos esperar. E a gente ver no que vai dar. Bora, galera. Divulga lá, que vai geral. Ô, Sussu, vou te falar. Já tamo com 11 mil pessoas aqui, viu? Aqui tem 11 mil também. Só vamo, rapaziada. Vamo que vamo. Ó, você tá. Se fechasse na gente agora, você tem que ser muito da hora. Ô, pior que cair no gelo tá muito mais confortável mesmo, né? Sim. A galera da live percebeu isso também? Mano, totalmente diferente, véi. Menos cara, tipo assim... Ó, a gente conseguiu a surge. A gente saiu bem de loot. Não tomamos nenhum tiro aleatório. Você também tem bala sobrando, Jair? Tenho muito. Obrigado por avisar, meus amores. Vocês são incríveis. Eu sempre esqueço de ver. Só que o chat é maravilhoso. O chat é incrível. Não é acreditável. Eu tava com 40 balas. Beleza. O Ilha é do nosso lado. O Ilha é do nosso lado, Cetan. Mano. Eu acho que é igual uma fenda, né? A gente tá do lado da fenda. Ó, pra te falar a real, os caras se pá que vai tá com medo de pegar a Ilha. A gente pode tentar pegar ela. Se por algum acaso alguém for subir lá, a gente só mete o pé, tá ligado? Tá bom. A gente corre, né? Aham. Essa é a fase final? Essa é a fase final da semana 2, galera. A gente usa o grappler e sobe. Ó, olha a rampa que os caras estão fazendo lá, Cetan. Olha lá. Eles não vão sair de lá, não, pô. Não vai sair de lá. Ali, olha ali. Marca. Não, ali. Coisa. Ali? A rampa não, desculpa. Isso, a torre enorme. Ah, tá. Eles não vão querer sair dali. Tem fenda aí? Já vou subir. Tô contigo. Mano, sem grande definição é você jogar sem medo, velho. É isso aí. Porque se a gente mostra que tem medo, a galera acha que a gente é ruim. Sim. Então assim a galera vai olhar, pô, deve ser o Digueira jogando. É o Gon, entendeu? Mas não, é o Foquinha e o Suetan. Mano, eu acho que a gente tem que encarnar algum pro player do bom, mano. A gente pega a skin, sei lá, o Digueira tá usando. Ou a skin que o Gon tá usando, a gente fica igualzinho a eles. Mano, na moral. Flakes, Power e Suetan pegando a ilha na FNCS Finals. É isso. Tá, eu vou levar o quê? Vou levar dois jogador? Eu vou levar dois jogador? Eu vou levar dois jogador e três peixes de escudo. Você levar, vai. Eu quero levar cura, mano. Mas mede kit. O problema é que... Vamos lutear, vamos lutear, vamos lutear. Opa. Ainda fica de olho. Bora pegar os baús. Mano, seria legal ver um três kit, velho. É, então. É isso aí. Eu quero doze, tá? Se eu encontrar uma doze, melhor. Eu tô com uma doze verde. Eu tô inspirado, aí vem outro kit. Chudão. Tá, beleza. Se vier, eu aviso. Eu acho que... Mano, vê na ilha se vier uma doze roxa. Eu não sei. Não, não veio, não veio. É, dá pra você vir ali embaixo e arrumar suas armas, tá? Se você quiser uma outra mira... Não, mas tá de boa, mano. Se quiser colocar laser... Tá, tá bem clean aqui, tá bem clean pra mim. Beleza. Ó, a AR azul, não sei se tá precisando. Não, eu só quero uma doze. Doze e mais um mede kit. Beleza. Aí eu ia tá clean. Eu não preciso mudar nada na minha arma. Mano, o luxo tá muito bom, velho. Não, tá muito bom, mano. Jorador, dois mede kit. Tá top. Full mats. É. É isso. Perfeito, mano. Tá, Zetano. Ó, olha, a gente fechou. Agora temos que ser inteligente. Tu quer rotar já? Notamos depois. Mano, não sei, velho. Tem que ver como é que tá aqui essa situação. Se pá que eu te falo a verdade... Às vezes rotar já é uma opção. Não sei nem se vale a pena usar pad, mano. Será que não? Tu acha que a galera vai... Meter o louco? 24 no shield. 23 no shield. 24 no shield. 23 no shield. Estourou. Olha aí, tá vendo a merda que dá? Bora agora. Bora aproveitar aí agora. Vem aqui, ó. Desce aqui, ó. Desce aqui da ilha. Desce aqui e bora a pé. Por baixo da ponte aqui, ó. Tô tomando tiro. Por baixo da ponte, ó. Por baixo da ponte, ó. Tá de boa? Tô de boa. Eu já parei. Tô chegando em ti aí. É, foi a melhor opção mesmo. Legal. Não estamos na melhor posição, mas... Rotate aqui por baixo da gente. É muito tranquilo se a safe for lá pra frente, entendeu? Beleza. Bora, plecau! Eu acredito! Tem uma greve na nossa reta aqui, ó. Na nossa reta. Tá, é só morrer mais quatro caras e a gente começa a pontuar já, tá? Tá bom. A panada aqui não vale a pena. Acho que agora a gente ia abrir muito não, porque a gente já pegou... A gente garantiu a Serge, ó, né? E nem vai dar Serge, eu acho, mesmo. Do jeito que dá essa partida. Eu acho que possivelmente o cara que tem a previsão da safe vai usar a fenda muito alta e vai pra outro lado, tá ligado? Se a safe estiver indo pra lá. Total. Ou senão os caras só vão fazer uma base daorinha aqui. Tá voando aí igual um idiota. Não vou atirar, sai fora. Deu uma bola nesse MG pra mim? Dropo tudo. 220. Aqui, ó. Valeu. É, eu imaginei que eu sei que ia pra lá. Que doideiro. Sobra a bala, tá? Sobra a bala? Eu pego. Ó, o pernão aí tem cara em cima da gente. Você tá literalmente em cima. Esse que é o problema. Mas a gente vai atacar com o ataque pela esquerda. A esquerda tá livre, nossa. Eu mantenho a pedra pra construir? Pode ir, isso é de madeira. Pode ir, isso é de madeira, né? Ué, não sei por que esse cara fez isso. E de onde que ele atirou? Então então, a gente pode entrar no gás e pegar uma fenda ali atrás. Tá aqui atrás. Olha ali. É ruim, é de aí? Mano, acho que é uma boa call. Eu não acho ruim não, porque vai estar todo mundo rotando feito um louco. A gente corre pra aquela fenda, eu tenho o magic kit. A gente tem... Legal. Pode ser? Legal, legal, legal. Aham. O gênio. O problema é os caras aqui de cima, eles são meio gentis. Não, eles vão ir, eles vão ir, eles vão ir. Acho que vai, ó. Vem. É só a gente planar e cair lá. Tem uma cura pra não morrer enquanto a gente voa, tá, gente? Então a gente cai aqui pra baixo, assim, ó. Tá bom. Na verdade, bora passar pelas árvores. Que a gente não morre. Cara, é por aqui, ó. Desce aqui. Pra trás, Ti. Aqui, ó. Pera aqui em cima agora. Meu Deus. Tá de boa ou não deu merda? Tô contigo. Vou editar pra tu. Vem aqui, homem aqui. Vou bater mais kit. Toma o peixe escudo, também. Deu muito bom, muito bom. Aham. Gostou da call, Cetan? Tá muito boa. Melhor aqui de muita prova de alguém, que isso? Ó, vou bater peixe escudo. Toma outro. Eu vou passar a match kit. Passa, passa, passa. Eu não sei. Fechou na gente. Nossa, fechou na gente. Muito gordo. Mano. Leva aqui que eu tenho. Fica o melhor aqui de muito pro player, viu, galera? Aí, ó. Aí, ó, rapaziada. Nossa, fechou na gente, mano. Não foi pra ninguém, não. É só uma análise mesmo. Ô, fechou na gente ainda, sussurro. Foi realmente muito boa. Fechou na gente. Muito bom. Mano, a parada... O nosso recurso, parece que tá muito bom, flecão. A parada, mano... O que vai melhorar a gente agora vai ser a gente jogar direitinho e pegar um refresh depois, entendeu? Tá bom. Tu quer match? Eu tô full ferro, full pedra. Dropa aí um pouquinho. Pode dropar a metade. Aí, valeu. Sobrou. Mano, agora que começa a ficar complicado, porque tem muito cara, viu, flecão? Vai ser muita play, tá? André, valeu por isso. O pessoal vai querer meter o louco. Então, agora eu posso pegar a oportunidade, né? Se eu ver que tem gente vacilando, eu posso atirar, né? Sim, sim. Ó, a gente tá 450 acima, Cetan. 450 acima. Muito bem. Não vai descer mais, não. Tipo, mais a gente pode dar, tipo assim, dar um 100 e pouco de dano. Vai precisar pegar surge. Pegar surge não vai precisar, não. No máximo, uma killzinha pra pegar. Mano, olha a demora pra pontuar. É, não começou nem a pontuar ainda. Tô com 27 ainda. Ó, aqui em cima, Cetan. Olha aqui em cima, olha aqui em cima. Tá, eu vou concentrar muito aqui pra mim tentar entender a rotação. Porque a rotação tem que ser perfeita, mano. Tá bom. Ó, tô fazendo play aqui em cima do cara, embaixo em cima da gente. Aí em cima. 50. Boa. Eu ia tirar também desse cara, perfeito. Aqui, ó. Falei aqui, eu acho. Falei aqui, ó. Se formar aqui, ó. Consegue? Aqui? 3, 2, 1, vai. Aham. Tá, fecha aí que a parede aqui não é nossa, tá? Isso aqui da frente é a nossa. Relax, relax. Não tem ninguém, né, não. Ó, tem o cara ali, ó. Virando na gente aqui, ó. Sai fora. Deixa eu ver se eu vai rotate. Olha, olha, olha. Eu tenho o zorrador pra gente poder pular. Mas não vale a pena usar, não. Toma no surge ali na frente. Os caras estarão o zorrador aqui na nossa frente. Tá bom. Vamos com calma. Vou ver se eu consegui agitar e pegar aqui o deles. Ó, vou agitar. Aqui, ó. A vida! Matei, 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 matei. Boa! Agora pega o loot dele. Vem aí. Cuidado. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, cara. Peguei o loot do cara. Peguei o loot do cara. Peguei, peguei, peguei. Deixa eu ver se tem um zorrador. Vem cá. Vou passar um percurso. Passa, passa, passa. Deve o zorrador pra ti. Deve o zorrador. Vou pegar um zorrador nessa e sai pulando, tá? Tá bom. Quebra aqui na frente. Sai pulando aqui, ó. Sai pulando. Vai de boa? Fecha, 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 fecha. Fecha aqui na frente, ó. Tá tranquilo? Tô contigo, tô contigo. Só subir aqui, ó. Perfeito, play count. Tá, eu vou... Eu tenho dois jogadores, mano. Eu vou zorrar inteiro o meu. Vou zorrar aqui o meu inteiro. Já o seu inteiro, que eu te dropo o outro inteiro. Beleza. Tá, a gente vai rotando pela direita, tá? Tá bom. Deixa eu ver se tem high formado. Deve ser. Mano, eu tô full max, praticamente. Eu tô bem. Eu gastei pedra nessa briga. Tá, calmou. Agora eu vou atrás de X e a gente tenta fazer bonito. Uhum. Eu acho que não vale a pena usar mais o grapple não. Agora é só, tipo assim, eu jorrando e pulando. Eu vou estar aqui, ó. Pra ver se dá pra pegar um kill, tá? Tá bom. Espera só com um tiro de sniper. Me aí? 27. É me aí não. Você pode parar de falar me aí. Você pode falar o dano, tipo assim. Uhum. 120, tudo mais. Esses caras que deram eu não vai aí, tá? Vou jogar high e não vai montar. Calma aí. Beleza. Controle. Só vem comigo, ó. Segue o meu boneco, ó. Pulei aqui. Eu vou sair pulando aqui, ó. Tô indo contigo. Meu Deus. Você consegue parar com mim aqui, ó? Eu tô indo. Calma aí. Deu 80 e um cara. Cetan, abre, 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 abre. Stay, botou stay. Nossa, Cetan. Clean, clean, clean. Tô me curando. Você tem kit? Não tenho kit. Não tenho, mas só, mas whatever. Nossa, tu mandou bem agora. Ó, bem vindo. Meu Deus. Cara do lado, curando. Nossa, do meu lado tinha um cara. Vou fazer o jogador e nós tá pulando, tá? Tá bom. Meu malto tá travando, mano. Vem, vem, vem. Vou descer, tá? Vou descer um pouco. Tô contigo, tô contigo. Eu sei, matei. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Tô contigo, tô contigo. Aqui embaixo. Subiu um pouquinho, subiu um pouquinho. Olha aqui, subiu um pouquinho. Onde tu tá? Onde tu tá? Ah, tomei, 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 tomei. Tomei. Eu não... Tu foi sozinho, eu não vi. Boa, Cetan. Boa, Cetan. Segura, Cetan. Segura, segura, segura. Tá ótimo. Tá maravilhoso. 100 de madeira. Meu Deus. Vamos, chat. Eu acredito, chat. Eu acredito, chat. Meu Deus, Cetan. Meu Deus, Cetan. Cetan tá maravilhoso, Cetan. Meu Deus do céu, Cetan do céu. Cetan, 20 metros. Meu Deus. Tem magic kit, magic kit, magic kit, magic kit. Bate, 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 bate. Ó, mais a gente na frente. Mais a gente na frente. Meu Deus, Cetan. 64. 64. 64. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cetan. 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 Meu Deus. Meu Deus. Cetan. Cetan. Meu Deus do céu, Cetan. Será que é possível? Não, é impossível. Vai, Cetan. Meu Deus. Mano, será que existe um mundo? Meu Deus, quatro pontos. Existe um mundo, Blackout. É, tu contra um. Tu contra um. Existe um mundo, Blackout. Meu Deus. 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 Vai. 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 Morre. Vai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Cetan. O que que foi isso? O que que foi isso? Muito bom, mano. Porra. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Desculpa o palavrão, galera. Mas porra. O que que foi isso? O que que foi isso? Mano, já apontou, mano, tanto que na última final, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que isso? Pelo amor de Deus. Eu tô no top 6. Top 6? Tô no top 6. Top 6. Não é possível. Top 6. Tô no top 6, afinal. Menino, não é possível. Meu Deus do céu. Inacreditável. Inacreditável. Nem a pau, velho. Nem a pau, velho. Nem a pau. Meu Deus do céu. Galera, 15 mil pessoas. Aqui, 17k. Vamos, galera. Eu acredito. Comigo, vamos lá. Eu acredito. Caramba, mano. Rapaziada, só pra vocês terem uma ideia, na primeira final de Finicest que a gente jogou junto, a gente fechou o campeonato com 80 pontos. Já tamo com 72. Não é possível, velho. Não é possível. Cara, inacreditável. Inacreditável. Vamos pra cima deles. Tu, 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 tu. Caramba, mano. Eu vou até abrir o Red Bullzinho aqui agora. Tu tá de sacanagem com a minha cara. É final de FNCS, rapaziada. Não é pouca bosta, não, mano. Mano, é inacreditável. Não é pouca bosta, não. A gente tá jogando a final da FNCS. Tá? É final de FNCS. Não é... Primeiro dia de Qualify. Pelo amor de Deus, mano. Caramba, que bizarrice, mano. Ô, Setan, ô, Setan. Isso podia ter ganho, cara. Isso que é o melhor de tudo, velho. Mano, eu tanquei kit com todas as minhas forças, velho. Não dava. Meu Deus, calma lá. Um cara acabou... Setan. O cara acabou de mandar o donation pra mim com uma figurinha. Que custou 250 reais. João Paulo Mascherone. Galera, não precisa, gente. Não façam donation, galera. Não precisa. Ô, pessoal. É verdade, galera. Ô, galera. Pelo amor de Deus. Não manda 250 reais. Obrigado. Agradeço, João Paulo. Você é um amor. Mas o cara nem escreveu mensagem, Setan. Ele só mandou uma... É que o YouTube tem stickers. Ele só mandou um sticker de 250 reais. João Paulo, obrigado. É verdade, ô, galera. Obrigado, meu querido. Não manda 200, não. Adorei. Mas, galera. Não precisa mandar donation, gente. Na moral, pô. Para com isso. É verdade. Só pra mim, tá, galera? Pra mim, pode. Eu olhei a donation já, galera. Obrigado, galera. Obrigado. Aí, ó, pro... Eu aceito qualquer coisa, viu? Pro João Paulo e pro Caio Campelo. É nóis, gente. Se for mandar donation... Vindo de graça, tem injeção na testa. Ó, se for mandar doação, galera, manda 2 real. 5 real. Não manda 200 reais. É muita grana, pô. Não tem necessidade. Realmente... Ó, vou falar que o Mongral tá vendo a nossa play. Como assim? Ele tá vendo? Eu vou ver aqui se é verdade. Pera aí. Não, na moral. O Mongral é impossível. Vamos ver se o Mongral tá vendo mesmo. Eu tô abrindo aqui, você até vai ver se é verdade. Você tá... Ele tá vendo mesmo? Ele tava vendo? Não, não era não. Não era não. É outra... Ah. É outra play. Bando de mentiroso? É outra play. Não é a nossa play, não, pô. Ô, louco. Mongral é da hora, véi. Eu acredito! Vamos comigo! Eu acredito! Ai, ai. Realmente é o inacreditável, né, galera? Ô, Svetan. Lembra o que eu falei? Fala comigo. Isso até o Kaique Pinécio, ele falou no vídeo dele. Qual que é o problema? Na tua visão, qual que é o nosso maior ponto fraco do nosso do hoje? Tudo. Não, não. O maior. O maior. A mecânica, eu acho. Então, a mecânica. Então, mano, não adianta querer arrumar fight. Entendeu? Não adianta, a gente vai perder, porque eu vou morrer feito bosta e tu vai ter que matar dois. Agora, endgame não é fight. Endgame é a noção de jogo. E aí, rapaz, aí nós esculacha. Então, o que a gente precisa é pro endgame, mano. Se a gente vai pro endgame, a gente... Mano, a gente debocha. A gente debocha. Economial, que valeu pra você comprar melhor, meu parceiro. Galera, mano, deu uma mensagem exclusivamente pra quem tá lá no WhatsApp. Quem tá lá no WhatsApp interage. Vambora. Ô, Flecão, o glider é aqui, eu acho, ó. Tá. Calma, é que é muito complexo, eu não posso errar, não. Acho que é aqui, ó. É aí? É aqui. Bora. Bora, Flecão. Bora, bora, bora. Pelo amor de Deus. Pulei. Vamos lá, galera. Não respira, H2O. É hora de fazer bonito, hein. De preferência, não morrer no drop. Bora. Por favor, esteja free, mano. Seria tão legal. Ô, esse é maravilhoso, Cs free, né? Aham. Mas acho que não tá, não. Não tá free. Cetã, eu vou cair na casinha da esquerda de novo. Tá. Eu vou cair nessa aqui, ó. Matei o primeiro. Matei o primeiro, Cetã. Perfeito. Eu não tenho arma ainda. Tá. Peguei arma. Tá, eu tô aqui. Boa, Flecão. É isso. O outro tá aqui na frente, tá? Tá bom, eu vou lutear aqui. Bora aí nele. Bora aí nele. Eu tô... Eu não tenho escudo. Ele tá aí aonde? Eu tenho mini pra você, mini pra você. Toma aqui, ó. Vou jogar mini pra tu. Tô aqui, pera aí. Ah, eu jogaria, eu joguei lá. Eu vou quebrar aqui. Quebrei aqui o loot. Beleza. Ele tá em qual caso? Ele vai que vai, eu acho, né? É, esse pack tá ali, ó. Tava ali, no caso. Ah, o cara vai que vai. O cara não é maluco? Ele não é maluco mesmo. Nossa, muito loot que eu vou pegar. Eu tenho quatro bola. Eu vou passar as quatro bola na gente. E vamos lá. Passa as bolas aqui e eu vou enxuxar nele. Vai, vai. Passa a bola e ruxa. Bora. Boa, Flecão. Arrebenta. Mano, tem um cara lá embaixo, véi. Só que eu não sei se é ele, tá ligado? Acho que não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. A última vez é uma merda. Vamos pegar nossas coisas aqui de boa. Fizemos uma killzinha. Cetã, gostei desse drop, tá? Mano, eu adorei, véi. Falando sério. Caique Pinécio que passou. O mito. O mito. Mito. Galera, o Caique Pinécio. Ele tá me dando coach, tá? O homem aceitou me dar coach. Bravo. Flecão, você acha que até o final desse ano vai ganhar FNCS? Cetã, eu acho que dá, mano. Na moral, não é impossível. Não é impossível. Mano, eu não acho que seria impossível mesmo, não, véi. É que vencesse muito mais noção do que fight. É isso aí. E não. E até o final do ano, eu vou aprender a fazer fight, mano. Eu vou aprender. Sim, total. Meu Deus. Ignora. Veja que não vi nada. Não foi nada. Galera, pensando bem. Fendi que não viu nada aí, né? Foi sem querer. Eu acho que esse inferiência está um pouco longe. Faz parte. Meu Deus. Eu já fiz isso aí e já morri também. Fique tranquilo. Oh, galera, divulga a live para os amigos. Bora bater o meu recorde, Vilma. Meu recorde é 16 mil. Falta mil pessoas. Ah, vai bater. Vai bater. Hoje bate. É mil pessoas aí que mandar para um amigo. Galera, o pedido para você é o seguinte. Abre a live em dois dispositivos. A galera que está na minha live, abre a do Suetan também. A galera do Suetan, abre a minha também. Bora se ajudar, fô. Bora se ajudar e bora bater. Flecão, 50 mil nas duas simultâneas. Meu Deus. O gasto total, né? Total. Dá, 25 mil em cada. 25 mil em cada. Aham. Imagina. Eu digo que dá. Eu também digo que dá. Tipo assim, nunca me aconteceu, mas é... Ah, dá, mas dá, pô. Mas dá. A meta aqui agora, mano, é que a gente vai jogar por provisão de novo. Pegando os últimos dois cantinhos. Nossa, velho. Esse Dorof está muito satisfatório. Sério. Tá, bem mais gostoso de jogar, né? Nem se compara. Nem se compara. Cara, eu vou ficar com o ferro agora. Eu vi passo ou eu tô maluco? Eu acho que eu tô maluco. Eu vi passo. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali. Eu acho que é o do dele, tá? Ah, vai querer buscar o cartão? Aham. Dá pra ir subir nele, Flacão? Eu tenho... Eu tenho coxão. Eu tenho coxão também. Eu fico e cair na cabeça dele. Quer tentar ir? Aham. Vai, né? Eu vou dar uma cicada aqui pra ver se eu chego nele. Por que que eu não fui? Meu Deus. Meu Deus. Ele sumiu. Ah, ele tá aqui embaixo, ó. Ele tá correndo, ele tá correndo. Dá pra ir killtar isso aqui, eu acho. Dá pra pegar ele? Quer pegar? Eu vou quicar aqui, ó. Eu tenho um coxão também. Ele tá ali, ó. Mano, o que caiu é na cabeça dele, certo? Vai, 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 vai. Quiquei. Cai certo nele? Dei dano nele. Muito miado, muito miado, muito miado. Beleza. Certo, o cara tá muito miado. É só não deixar de fugir e toma ele. Tem a galinha chocada. Matei. Matou, boa. Tem gléper, tem gléper, tem gléper. Leva gléper, me dá teu colchão. Me dá teu colchão. Acaba o meu colchão, eu usei os três. Ah não, beleza. Não tem problema. Boa, suetã! Boa, suetã! Nice, 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 nice. Pegar a pedra aqui, ó. Forma a pedra. Pode formar. Já pegamos o Serge, tá? Detalhe. Pegamos o Serge, perfeito. Detalhe importante é que faz muita diferença, mano. Suetã, eu tô sentindo que hoje é nosso dia, tá? Hoje é nosso dia. Galera, agora é pegar uma gléper pro Two Flakes. Mas sabe por uma parada daquele dia? Aham. A gente não tava preparado, nem imaginei que ia dar Serge na final, entendeu? Foi completamente inesperado. Eu tinha 250 caras, eu muito tempo sem jogar, mal acostumado. Foi a primeira final de início que a gente jogou, né? E o legal que ontem foi muito difícil e treinou a gente pra hoje daí. Aham. Só bem-vindo aqui, ó. Bora subir a montanha. Galera, a live do Suetan é na Twitch E a minha é no YouTube Vai bater meu recorde Viu, falta 200 Mentira Quantos viores tá aí? Vai bater Bora, Suetan Vai bater Suetan, para de ser idiota, mano Olha onde eu tô, pô Eu não tenho o Glepper, caramba É porque eu... Como que eu vou subir aí? Tá, eu subo aí como? Então eu vou gastar material, então Na verdade, bora vindo por aqui, ó Bora subir por aqui, ó É melhor Eu vou gastar um pouquinho de madeira aqui, então Calma lá, tô chegando aí Não, não, pode vir aqui, ó Vem vir aqui, ó Porque a gente desce A gente sobe aqui, ó Vamos reto Vamos, galera Flakes matou o Puga e o Teus Flakes matou o Puga e o Teus Não, é mentira Ou eles não dropam aqui Real Snow, valeu pelo Sub-Chero, meu parceiro Tamo junto, galera Não era eles, galera Eles não dropam aqui Ativa a notificação Porque a live todo dia 17 horas Bora Eu tô full-match, tá? Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente Eles não viu Estou descendo Dá pra te rasgar um Tu acha? Ah, dá, dá Só vem aqui no tio Tô aqui no tio Cuidado pra eles não te ver Não viram, não viram, não viram Tão aqui dentro, ó Ó, vou rasgar um Nesse aqui, ó 3, 2, 1, vai 96 48 Quer vazar? Desce aí Matei Boa, 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 boa Finaliza Finalizei Ó, tá de sniper, tá de sniper Tá de sniper, passa Passa ele, tá subindo Bora quebrar ele aqui, ó Tá aqui, tá aqui Eu tô olhando ele Tenta quebrar ele Ó, ele tá de sniper, eu acho Tá Tá de sniper, seu tempo Tá de sniper o cara Começa a quebrar aqui Tá descendo Comigo aqui Só bora você põe ele aqui Meca, colecão Ele já desceu Cuidado, tá pra não tomar play Ele vai querer dar ruim Comigo Tu me exapada de outro cara Quer vazar, quer vazar, quer vazar Vaza, vaza, vaza Não quer vazar Vou botar pro luchidão aqui Vou botar pro luchidão aqui, ó Cetan, eu não sei onde o cara tá, Cetan Vem comigo Desce pra mim, desce pra mim Desce pra mim Tô aqui, tô aqui Entrei numa box Eu vou bater Eu vou me curar aqui Eu tenho mini, eu tenho mini O cara é bom, mano O cara é bom Eu acho que a gente deve vazar O cara não tá nem em cima É um outro duo É um outro duo Cetan, eu posso vazar E tu vai pra provisão E te encontro depois Eu vou reto aqui, ó Eu tenho um colchão Eu tenho um colchão Dá pra gente meter o pé Só o T tá pegando Nossa provisão Eu tenho um colchão Quer trocar a greper por colchão E tu vai de colchão Ou de greper Pega a nossa provisão Bora meter o pé Vem cá Vem comigo aqui, ó Consegue descer tranquilo? Pode descer, bem de boa Cuidado que é a montanha, tá? Ah, tinha estudando em cima do cone Acabei de lembrar Não, dá nada A galera ainda me avisou Mas esquece, dá nada Não, dá nada Eu tenho dois magic hits, tá? Pra gente Aham Não, tá bom, pô Fazemos três kills já Garantimos nosso surge Capnet, valeu pra você me comprar Meu parceiro, flecão Oficialmente Peguei meu recorde Meu recorde de views Aí, ó Cetã Aí, ó E sabe o que que é o mais interessante? É que foi o momento Que o Fortnite tá em baixa, pô O Fortnite não tá em alta, galera Que isso, mano O Fortnite tá em baixa Que desastre, cara Starz olha pelo Subcomprime também, galera Muito obrigado pelo carinho de coração, mano É isso, rapaziada A gente tá aí se esforçando bastante Pra poder trazer um conteúdo legal pra vocês Algo completamente inesperado, eu diria, né? Mas é isso Estamos tentando Trazer algo diferente aí pra vocês Espero que vocês estejam gostando É a gente subir aqui e tentar pegar resto de loot, tá? Tá bom Pegar a migra dos outros, né? Aham, na verdade eu vou te esperar, mano Eu não vou sozinho, não Porque vai que eu encontro Eu ganho no meio do caminho Eu vou esperar você A gente vai junto, é melhor É isso É a melhor situação que a gente pode fazer agora Eu queria subir a montanha Pra pegar a informação Mas, tipo assim Se eu subir e pegar a informação E tiver um cara lá em cima É, não vou fazer nada, entendeu? Vou só me ferrar Então bora juntinho Bora grudadinho um no outro Uhul Mesma partida que o... Mano, o que que tem, velho? Tem uma galera A mesma partida que o Gon Gente, indiferente Agora eu vou subir Que vai pegar a informação, tá? Tamo na mesma partida A gente tá na mesma partida Que um monte pro player Só tem cinco lobbies Sempre vai ter um monte pro player na partida Não lutearam aqui em Flakes Não lutearam Mentira Que sonho Que sonho Não é possível Não é possível Não é possível Cetan, leve pra mim Procura Estudão de 50 Boa Nossa Muito Muito obrigado Vou passar um kit sobrando que tá aqui Tá bom Eu tenho Eu tô levando dois kits, tá? Ó, tô levando aqui já Tô com três Tô com três Tô com três Beleza, perfeito Depois eu churro com o Baia Pra você ficar com Não é isso Nossa, mas que lugarzinho me churuca Que que é isso? É, então é por isso que ninguém não lutearam, né? É, por isso que ninguém não lutearam, né? Uma bosta Uma bosta Horrível Doze eventos, você aceita? Não, obrigado Tu não quer ir no hotel Por ter meia? Não, não Tem cara com um negócio pra lá Só vem vindo pra cá Valeu por você comprar Me chapadão Achei mini Achei baú Ah, eu posso Não, eu tô Minho eu quero Minho eu quero, tá certo Eu tô levando É, o nosso loot não tá Os caras tão atrás da gente O cara do emblema Tão vindo na nossa direção Tão vindo na nossa direção Eu posso usar Quer correr? Eu uso coisa Ah não, eles param ali Parou? Pelo que eu tô percebendo Não, é atrás da gente, tu tá Ó, ali ó Lá em cima Meu Deus Em cima da montanha também A gente passa a montanha que eles vão ficar sem pixel Meu Deus, mano Perderam o pixel Tá tranquilo Mano, parei aqui, tô de boa, né? Falei que é um loot nessa partida nossa E esse é isso, mano Não tem mais o que fazer Não vai ter Glepper Tá, então Você vai ficar sem Glepper Eu acho que vamos trocar Não, não Acho que é Endgame Então é melhor eu ficar com a Glepper E tu com a plataforma que cante Pode ser, pode ser É mais garantido Mano A parada é o seguinte É que Até pra tu não ser idiota De rushar Você percebeu que a gente não usou muito Glepper no Endgame Não, não usa, não usa Mas é Eu acho que É melhor porque tu não vai sozinho Entendeu? Feito um louco Assim é mais garantido Dezessete mil Dezessete, cara Aqui tá com dezoito Aqui tá com dezoito Vamos, galera Sussu, tua bala tá como? Aqui na frente Passo, 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 passo Relaxa, a gente nem vai abrir A gente tá com três skills A gente não precisa fazer nada, mano Que isso, velho Sussu, como que tu tá de bala Das coisas aí? É, eu tô com Trezentos e cinquenta bala de AR E cem de doze Você quer alguma coisa? Metais de AR Toma aqui É, eu vou dropar tudo de AR E cem de doze Vai Agora a gente tá igual Beleza Tá, galera Agora é só Não, eu tô com três Magic Kit Três Magic Kit E mini Shield É isso Não é um loot bom Mas, enfim, né? Não, a gente tem garantido Cento e quantas de Shield Entendeu? A gente vai ter que fazer Uma play que vai ser tipo assim Ou a gente mata o cara Rasgando, spamando Tá ligado? Ou a gente vai pegar E vai dar dois tiros de pump E vai matar o cara Entendeu? Insta Beleza Só que um vai sofrer com isso Por isso que eu tenho dois Vai, é pra curar rápida Beleza Bora Ô, nós já vamos começar a pontuar, né? Aham Nossa, maravilha Só mais um do morrer Olha aí, galera Vamos começar a pontuar já E aí nós já vamos começar Muito bem, rapaziada Muito bem esse campeonato Pra eu ter ideia Toma assim, olha as minhas bolas O que que tu quer dizer com isso Fechando a gente Beleza Toma assim Então, eu também não entendi Esse olha as suas bolas Galera, maravilha Ó, fechando a gente Tudo sob controle Tá clean Vocês estão na mesma partida que o Ninja Sim, pô Eu vi o Ninja já Ele passou do meu lado E me acenou aqui O Ninja, o Tifu É Guilherme, valeu pelo sub com o Prime Ô, já ganhei muito sub nessa live, tá? Já ganhei muito sub Soitão, ó Tem uns caras vindo na nossa reta aqui Na nossa reta Fechou Olha aqui Vem cá ver Olha ali, olha ali Mano, eu nem vou atirar Porque a parada é a seguinte Imagina a gente tomando um tiro de zyper E tomando spam Ia ser de graça, né? Ia ser de graça E a gente perderia basicamente 18 minutos Então, tipo assim Beleza Nessa situação que a gente tá aqui agora A melhor situação que a gente pode fazer É ficar parado E esperar alguém se aproximar Se por algum acaso Alguém se aproximar E começar a virar foco Aí se a gente spama Tá bom Maravilha Hein, valeu pelo sub com o Prime também Nossa, mano Tô muito feliz Falei que é uma cúdia É isso Você tá Vamos que vamos Vamos que vamos É o Prime do Fortnite, galera É o Prime O Prime Que que é isso, mano? Quem que falou que o Fortnite tava falido Que o jogo tava morrendo Aí, ó Que isso, mano Quem falou que criação de conteúdo Não valia a pena Toma Ó, ó o ponto Ó o ponto Jorra, pontuação Vem em mim Vem em mim aqui, ó Pontuação Vem pra nós aqui, pô Qualquer pontinho aqui agora É muito bem-vindo Tá, vai ser muito bem-recebido E, mano Deixa eu ver Bora dar uma olhada na movimentação do pessoal, véi Porque se o pessoal tiver vindo pra cá Significa que ele vai fechar de novo pra cá E, mano Tem um cara do medalhão aqui, véi Será que ele tira sem aceita pra cá? Não Se fechar na gente de novo Vai ser maravilhoso Tá Tá É É Sousa, eu acho que o colchão é a melhor coisa pra gente fazer, mano O colchão, porque se a gente vai deslizando, ele manda muito longe Tipo, muito longe Vem aqui Vem aqui Cuidado, de boa Eu vou usar o colchão aqui, ó Tá, tô contigo, mano O colchão é muito bom pra rotar, tá? Muito bom Uhum O colchão é... É god Vou usar o outro, ó Cuidado com esses caras aqui, ó Ai, usei o outro sem querer, mano Vê esse clique Tô contigo Tá, vou fazer uma pausinha aqui pra gente esperar um pouquinho Abre pra mim aqui Obrigado Não, pra rotar o colchão é muito bom, Cetan Muito bom, mano Uhum A gente vai deslizando Pega ele ali Já vamos ser jogado pra safe zone Vem vindo aqui Colchãozinho, colchãozinho Sai fora, mano Os caras não rotam Ele sai com o sniper Cuidado Só tô vendo a mão dele brilhando Não é mesmo? É Com o sniperzinho Aqui é que eu vou subir a montanha Usa o colchão aqui, pô Usa o colchão, usa o colchão, usa o colchão Sim, eu vou usar o colchão reto Ó Usei Tomou alguns lá? Um pouquinho, um pouquinho Mas tá de boa Eu vou bater mini shield aqui, ó Tá Tá de boa Mano, passa esse baia Fechou Tu tem... Tu tá levando o que de cura? Tô levando seis mil e um baia Tá Você tem... Me dá um pouquinho de pedra e metal? Aí, ó Valeu Por favor, fecha aqui, velho Por favor Meu Deus do céu, mano Tá, se quiser rotar... Vem comigo agora Colchão, você tá? Não tem Acabou o colchão? Aham, é a pé Quer nessa moita? Não Parece que não tem ninguém nessa box Sei lá Só bora continuar aqui a pé Muita fé Tá, eu ia pegar um pouquinho de material Aham Vem na morta Cuirado 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 lá atrás Viu lá atrás Sabe, viu lá atrás Tá Posso bater mini shield? Vou parar um pouquinho Passa mini Tá Quer levar a gléper agora? Leva a gléper, leva a gléper Leva a gléper, leva a gléper Pode ser Porque na pior situação Tu mexe o pé correndo Deixa eu ver Qualquer coisa é dita aqui, ó E dou dano nos carros Mano, tamo quase safe, véi É só ir É só ir Eu vou atrás de ti Vou parar reto Vou parar reto Não vou fazer merda, não Beleza Tamo safe, né? Aham Cuidado Cuidado com o play, tá? Play desses caras aqui, por exemplo Eles podem caçar pra der gracinha pra cima da gente Tá bom Ah, que é isso, mano? Sou mais reto do play, né? Tô aqui na frente Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha ali, olha ali, olha aí Eles tão olhando pra cá Eles tão olhando pra cá, não tem como Tá, peraí, peraí, mete Dropei mete pra ti Tá Pega o magic hit e me dá uma cura Porque se tu tiver que sobreviver sozinho, melhor que tu tenha melhor loot Aham Tu tá full mete, tu tá full mete, tá full mete Tô, 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 tô Tá, beleza Vem aqui, ó Cuidado aqui Cuidado aqui Ai Beleza Vem vindo aqui agora Costa Espera um pouco, espera um pouco Espera os doentes Aí a gente vai atrás deles Vou bater mini shield Aham Bem vindo agora Espera esse cara aqui, ó Tô buildando pra ele Tô buildando full, tá, bem vindo aqui, ó Tô bem de boa, tô bem de boa Aqui tá muito bom Aham Ó, vou, vou, agora vou buildando aqui, ó Tô no safe Tô de boa Tô contigo, tô contigo, tô contigo Beleza Tá, maravilha, Cetan, maravilha, tá ótimo Ei, novamente, pega meu hardtop, pega meu hard Eu trouxe uma madeira Valeu Fechou Mano, se for uma casa safe reta, eu vou deslizar aqui, a gente vai descer, tá? Tá bom, tá bom Eu vou ter preparado a escada Mano, na pior situação, tu faz o teu Faz o teu e ganha placement Não, não Ó, voltou, voltou, voltou Ótimo, ótimo, ótimo Perfeito, mano Perfeito, perfeito, perfeito Ó, vai subir a montanha, tá? Eu tenho que ir à altura da montanha Tá, aí vai, mano, vai tu sozinho então Cetan Não, relaxa, velho Confira, confira no Du Tá Eu só não quero que a gente morra Porque tu quer me levar junto E aí a gente se ferra Então se tu A meta é sempre de jogar junto, ó Tá, eu vi a altura do negócio A gente vai ter que subir um pouquinho Tá, vem vindo aqui, ó Tem alguém aqui embaixo? Ó, vem vindo aqui, ó Tá, amor, vem vindo aqui Cuidado aqui, ó, em cima Tô buildando Ó, vem subindo, tá de boa? Tá de boa, tô contigo, tô contigo Vem vindo aqui, ó Tô no safe, tô no safe, tô no safe Tô no quase safe, tá safe Tá, não tem muito match, tem quanto match Metade, metade Tá, me lacha comigo, ó Tinha, me lacha comigo, ó Três, dois, um, mais A vida Um tiro Quer descer nele Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Aqui embaixo, ó Aqui Tá virando, matei Peraí Tá, sei que desceu, tá, sei que vai descer Vou descer, let's miss Pega, 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 pega o mestre do cara. Confia, vem comigo. Vem passando. Tô contigo. Perfeito. Espera um pouquinho. O pessoal vai começar a descer. Tá bom, cabecear. Vem vindo. Subi um layer. Tá, a gente vai ter que passar essa montanha aqui, tá? Mete pra ti. Não, peguei de volta, peguei de volta, peguei de volta. Vai, vai. Beleza. Tá, me passa por aqui, ó. Vem subindo. Morri, morri, morri. Aqui em cima. Beleza, faz o teu. Maravilha, faz o teu agora. Beleza. Faz o teu. Usa Glepper, usa tudo. Vem direito. Ai, do outro lado. Opa. Lute aí do outro lado. Ai, mano. O que esse idiota tá fazendo aí, velho? Pô, foi bom. 26 pontos você tá. Nossa, muito bom, mano. Muito bom, pô. Nossa, tinha um cara ali nada a ver, mano. Nada a ver. Esse cara ali tava muito nada a ver. Nossa, mas essa safe foi muito ruim, velho. 98. Vamos ver. Essa safe, ela subiu um monte de montanha de gelo. Tá legal, tá legal. Top 11. Top 11? Tá bom demais, Setan. Bom demais, Setan. Galera, top 11 do campeonato. Top 11. Aqui, ó. 98 pontos. Top 12, na verdade. Muito bom, velho. Mano, quase 20 mil pessoas. Que isso? Eu acredito. Eu acredito. Que isso, velho? Eu acredito. Oh, muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso, galera. Vamos que vamos. Ô, Setan. Hoje tá muito clean jogar, velho. Meu Deus do céu, mano. Tá muito clean. Muito clean. Setan, somado as duas lives, já temos 40 mil pessoas simultâneas. 40 mil pessoas simultâneas. Tá bom pra ti? Bateu 20 mil aqui. Bateu 20k aqui, bateu 20k também. É, coisa da live. Aqui é 20k também. 20 mil. Bora, galera. É 40 mil, galera. É 40 mil pessoas assistindo a gente jogar FNCS. 40 mil pessoas. Mano, que isso, velho? Eu tô de cara, mano. É muita gente, velho. É muita gente. Caraca. É até bom cuidar pra não falar tanta merda, né? É verdade. Qualquer besteira que tu falar... Qualquer besteira que tu falar vai ser ampliada por muita gente. É isso, rapaziada. É verdade isso, galera. Coisa maravilhosa, guys. Coisa maravilhosa. Ih, que valeu pelo ressobio de dois meses, não é, meu parceiro? Eu acredito. Eu acredito. Velozes, valeu pelo ressobio com o Prime. V1, 2, 3, valeu pelo ressobio com o Prime. Vambora! Iu! Leozinho, valeu pelo ressobio com o Prime. Sertana, tem duas horas de campeonato ainda. Duas horas. Vai estar muito bem. Duas horas, galera. Duas horas, 98 pontos. Meu Deus do céu, rapaziada. O que que está acontecendo? A gente jogou três jogos só. Tem partida pra caramba. Tudo sob controle. Tudo lindo, maravilhoso. É isso. Aí, ó. Quero mandar um salve pro Patrick, pro Rafa, a galerinha do GIC. É nóis, gente. Vamos que vamos. Dudu tá vendo a live também. Só bora. Caraca, mano. Vamos, véi. Tá feliz. Tá feliz, você tá? Tá feliz, você tá? Muito, véi. Tô muito feliz, mano. Como que mais? Flecão, 20 mil pessoas, flecão. É isso aí, pô. Simultânea na Twitch. É isso. Que isso? Sabe qual é o nome disso? É o poder do entretenimento. É o poder do entretenimento? É o poder do entretenimento. Então ela vai arrebentar e todo mundo. Vambora. Vambora. Ô, ô, pessoal. Que isso? Se a gente conseguir manter esse ritmo, a gente vai pra upper, pô. Vamos que vamos. Então. Já estou me sentindo vitorioso. Me sinto vitorioso. Vamos que vamos. Tá, Sussu. Tá funcionando a estratégia. Tamo clean. Tá funcionando e muito bem. Manda o God Glider aí pra gente. God Glider aqui, ó. Aí, ó. Agradecimento especial aí, Kaique Pinesse, pelo coach, por dar o drop pra gente. Quem que é? O Teus também deu pra gente coisa. O Teus deu o God Glider pra gente. É nóis, galera. Obrigado por toda a ajuda, por todo o apoio. Vamos que vamos. Vambora. Que isso, cara. Pedrinho, valeu pra você ir com o Prime também. Pô, concentração. Eu tô feliz pra caralho. Que isso? Vamos, Cetã. Vamos. Pra cima deles. Pra cima deles. Bora, guys. Que isso, cara. Foi. Bora. Galera, ó. Galera, ó. Mas você vai ganhar uma partida hoje. Ó, a meta primeiro. Vamos por partes. Cair sozinho. Ou cair cara ruim com a gente, né? Ou sozinho ou cara ruim. Aham. Mas acho que não tem cara boa caindo aqui, não. Eu também acho que não. Mas vamos duvidar, né? Mas... Cetã. Meu Deus. Dois duu, parece? Não, aí é palhaçada. Tá, eu tô caindo pra cá. Ó, eu vou... Eu vou caindo na casa aqui. Eu tô guardando na casa. Beleza. É dois duu. Eles não vai estar ali, tá? Eu caio aqui, ó. Tá bom. Não achei arma. Eu tenho comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Consegue vir? Tô indo. Tô correndo. Vem, 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 vem. Vem, vem. Ai, ai. Cetã. Cheguei. Bate aqui. Bate aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega ali. Vou dropar munição. Ó, munição, 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 munição. Ah, tu tem bala? Tem bala lá? De 12? Eu... De 12... Não, não vai pegar. Tem uma frutinha na gente. Frutinha na gente. Frutinha na gente. Toma mini. Toma mini. Toma mini. Ah, agora foi. Agora foi. Enfim. Pode passar outra bola. Vai. Vamos pegar... Vamos pegar a coisa aqui? A antena. Se pegar a antena é muito bom. Tá, eu vou formar um pouco de médica e a gente dá full box na antena. Vem, 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 vem. Tomei tiro lá de cima da montanha. Eu dei full box na antena. Tá vindo. Tem 12 lendárias. Aí. Ai. Eu morri, eu morri. Tem 12 lendárias comigo aqui. Cetã. Eu tenho kit médico. Ó, eu tô aqui atrás. Se tu quebra essa parede... Ah, tem outros caras aqui. Toma aí. Tem como, tem como. É, não. Dois duas. Dois duas demais, galera. Dois duas demais. Não tem como. Dois duas é coisa de idiota. Tá tranquila. É melhor morrer no drop. Não, tranquilo. Tranquilo. Certo. Ô, dois duas é palhaçada, né, Cetã? Sim, mas o problema é que o outro duas rushou na gente, véi. Como se, tipo assim, tivesse frito, tá ligado? Aham. Meteram louco. Meteram louco total. Meteram muito louco. Deixa eu ver, Donate, que me mandaram. Será que foi gripe, Cetã? O que que tu acha? Ah, eu acho que os caras... Não, acho que é idiota. É cara idiota. Às vezes foi gripe, galera. Não dá pra saber. Ou é ghost, gripe, não sei. Porque, pô, a gente caiu num drop aleatório e caiu duas duplas com a gente. O cara rushou na gente feito um maníaco, mano. Eu também acho que foi estranho isso daí, tá? Achei que foi estranho. Ô, valeu, Nível. Um salvezão pra você e pro seu namorado. Tamo junto. Muito obrigado por estar acompanhando, né? Mas... Bora, galera. Foi bem esquisito. Comprei esses caras aí, mano. Bem esquisito. É só achar a partida rápida agora. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Nossa, mas que esse cara é burro, mano. Não, então. Não faz sentido nenhum, mano. Não faz sentido nenhum. Os caras rushar feito idiota desse jeito. Aham. Os caras nem escondutinho, eu acho. Eles só meteram o louco e foram pra cima. Completamente maníaco. É isso, rapaziada. Não tem problema. O que que é grife? Grife é quando alguém quer avacalhar nosso jogo de propósito. Tipo, a pessoa joga de forma idiota com a intenção de tentar avacalhar nosso jogo. Nossa, até calor. Meu quarto tá com 16 graus, mano. Se é acondicionado meu, tá quebrado. Só pra deixar claro, a gente não tá coisando ninguém, né? Só estamos falando que foi esquisito. Porque é um drop que, tipo, não cai ninguém lá. É estranho mesmo. A gente só deve ter tido azar, né? É, eu também acho. Mas que eles são burros, eles são demais. Ô, Joguinho, vem que você podia achar uma partida com uns dois minutinhos aí. É, ser rápido, né? Só pode dar aquela moral. Achar um jogo rápido, né? É pedir muito, Cetano? Não acho que é pedir muito não, pô. Nem é pedir muito, né? Realmente não é pedir muito se tratar uma partida aí. É só achar um joguinho. Mano, ó, só pra... Eu quero ter o gosto de saber de quem nós tá melhor. Quais pros que a gente tá melhor, flequão? Todo mundo, Cetano. Vai tá melhor que o Mojack. Melhor que o Gon. A gente tá melhor que o Pegazinho. Que o Pegazinho. Que o Pulga. Que o Pegazinho. Ó, a gente tá top 20. Top 20. A gente tá melhor que todo mundo, mano. Que isso, mano. Melhor que o Gon. Que gosto, flequão. Que o Pulga. Que o Persa. Nossa, que horrível. Que o Blackout. Que literalmente todo mundo, mano. Literalmente todo mundo. Que aula, hein? Tô feliz, galera. Tô bem feliz. A gente tá fazendo aqui milagre, tá? Realmente é milagre. Vai, pior. A gente melhorou muito a... Melhorou muito, Cetano. Melhorou muito, mano. Aquela partida a gente realmente perdeu por causa que... Mano, pô, subiu uma montanha gigantesca, velho. Não, e a gente só não pontuou mais porque tu deu muito azar naqueles... O cara ter ficado na tempestade. Sim, aquela... Nossa, aquela ali. Pelo amor de Deus. Que vergonhoso. Foi estranho demais. É, acontece, né? Mete o bigode e arrebenta. Mano, para de flodar, Caio. Meu Deus, velho. Não fica flodando... Vamos embora. Não, tô preparado agora. Falei, cara, meteu o bigode. Meteu o bigode? Agora vai dar certo. Agora eu confio que vai dar certo. Mete o bigode. Rapaziada, para de flodar de TT ou de gol, de qualquer coisa. Não fica flodando, gente. Na hora do jogo, você exploda a torcida. Quem ficar flodando coisa aleatória vai tomar ban. Falei, cara, eu tô com vontade de dar um soco em alguma coisa. Um soco? Vai, Cetano. Então, dá um soco na tua mesa aí. Estoura essa mesa. Estoura essa mesa. Estourou a mesa? Guarda-roupa. Não, né? Aí não, né? Ah, gostei. Toma. Vamos. Achou? Não achou. Mano, qual que é a dificuldade de achar uma partida? Alguém sabe qual que é a dificuldade de achar uma partida? Tô louco. Já conto enquanto isso, Tom. É isso. Eu quero ver os bastidores. Meu pai, minha mãe e meu irmão estão acompanhando o campeonato. Quero ver os bastidores. Já volto, galera. Pô, realmente não é pedir demais, né, galera? Cadê? Meu Deus. Cara, como assim a Complexe ganhou a RLCS? What? Inacreditável. Não achar partida nesse negócio, não. Não, quatro minutos achar partida é muito tenso, velho. Muito tenso. Pô, esse jogo tá de sacanagem com a minha cara, né? Que palhaçada é essa aqui, Fortnite? Acha partida, pelo amor de Deus, cara. Acha partida! Mano, o problema, galera, de morrer no drop é isso. Tipo, não é o fato de morrer no drop. O morrer no drop é, tipo, whatever. O problema é que demora muito, mano. O problema é que demora muito pra achar jogo. Demora muito. Por isso que esses rushes idiotas não fazem sentido. É aquelas pragas que passam pra atrapalhar a sua vida. É isso aí. É sério. É sério um negócio desse. É gente que não faz a menor ideia que tá fazendo. Eu que sou ruim não faz essas coisas. Tô jogando bem, cara. Não, só bora, só bora. Bora. A Camelic, valeu pelo saber como pra mim. Tamo junto, galera. Valeu, viu, manos? Flakes, o Black levou sete minutos pra esta partida. É, então, vai ser mais ou menos isso. Que isso, então, mano. Ou, então, eu já vou... Que isso? E o que a gente fica fazendo enquanto isso, gente? Vai ser mais ou menos isso. Lá, mais dão. Não acha partida por nada? Tá doido? Deixa eu ver meus últimos seguidores e meus últimos subs. Vamos lá. Onde o Suetão faz live? Na Twitch. Flakes contra o Suetão pra Riro. Vou contratar. Meus últimos seguidores. Meus seguimores. Eu amo vocês, galera. Boa, salve. Fala, ferinha gamer. 456. É nóis. Pessoal, como só são cinco lobbies, tem que esperar algum lobby meio que acabar e a galera ir morrendo pra dar gente suficiente pro próximo lobby, entendeu? Isso que é a merda. Salve, Henrique. Caraca, você vê que eu tô ganhando um monte de seguidor, mano. Eu acredito também. Eu tô com meia, 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 meia de seguidor. Credo. Aí tá errado, hein? Credo. Tira esse número, gente. Pelo amor de Deus. Alguém dá um follow nele, gente. Corre. Alguém dá um follow. Eu subi. Achou o jogo. Achou o jogo. Eu acredito. Vamos comigo. Eu acredito. Quem deu sub. Tá, Soetã. Não consegui ver quem deu sub. Soetã, não tô nem aí pra quem deu sub. Foca no jogo. Bora. Eu tô focado. É agora. Foca no jogo. Godglider. Fazer bonito. Fazer direito. Mostrar pra galera com quantos pontos você faz uma cona. E agora, você que quer estragar a nossa partida. Vai estragar o de outro. Para de incomodar. A grau de outro, sumemo. Bora. Ó. O glider, flecão. Você quer saber aonde tá o glider, flecão? O glider, ele tá bem... Aqui nessa montanha, ó. Nessa montanha? Beleza. Maravilha. Eu marquei o perfeito. Tá perfeitamente, perfeito, encaixado. Perfeitamente, perfeito, encaixado. É isso. Vamos lá, rapaziada. Deseja sorte pra gente. Ó, a meta, galera, é sair vivo do drop. Se a gente conseguir sair vivo do drop, tá great. Ô, flecão. Mas, tipo assim, eu tô fazendo academia. Você sentiu o resultado? Mano. Aí que tá. Porque só dá pra ver resultado quando a gente vê pessoalmente. É meio difícil ver pela câmera. Não, dá pra ver pela câmera. Tu tá indo todo dia? Quase todo dia. Ah, então deve estar no resultado. Não tem como não dar. Pô, sabe do domingo que não dá, né? Não, não, não. Mas daí, total, né? Tem que abrir um pouquinho o Liger aqui. Tamo free? Não. Acho que não. Cê tá? Tô... Mas acho que eu sou o melhor. Eu tô contigo, tô indo muito bem. Tá, vou cair pra cá, ó. Eu vou cair na casa contigo. Peguei doze. Mini shield, mini shield, mini shield. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Aqui, ó. Pega aqui. Valeu. Abra o baú. Tem dois que estão em cima da gente. Em cima? Aham. Quer trocar de... Quer ficar aqui ou o que vai ser? Bora tentar fazer play neles. Tentar matar eles. Eles estão segurando o jogador. O jogador. Bora, bora ficar na casa aqui comigo. Ah, tem outro duro ali na frente. Que isso, é dois duro de novo, velho. Não é possível, velho. Não é possível. Relaxa, só farmamex. Farmamex. Ó, quebraram aqui. Eles têm doze, tá? Meu Deus. Segura o espaço em cima. Tirado em cima, em cima. Onde está aí? Onde está ali? Vem cá, corre, corre, corre. Vem cá, consegue descer? Eu meti o pé. Consegue? Consegui, você consegue. Tô descero contigo. Perfeito. Bora brincar nesse barril aqui, ó. Usei outro negócio. Eu vou tirar pra dois desse aqui, Flirtão. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Não, tô contigo já, tô contigo, tô contigo. Deu boa. Perfeito, deu pra ele. Ô, pessoal. Não, não, não. Isso tá estranho, galera. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Fica a Fuxi aí, né? Aham. Passei o caminhão. Tem um outro aqui também, tá? É dois caminhão. Tá bom. Não, isso é ridículo, galera. Completamente ridículo. Pelo amor de Deus. O que esses caras estão fazendo? Ninguém nunca cai ali. Aí é só a gente cair que todo mundo quer cair no nosso drop. Cara, não faz o menor sentido isso, velho. Não faz o menor. Eu tenho certeza que os caras estão vendo lá. Tenho certeza. Mas isso aí vai acontecer mesmo, enquanto a gente tiver, tipo assim... Tudo bem, né? Se acostumando, se adaptando ainda, entendeu? Se adaptando. Depois que a gente terminar de se adaptar, o pessoal vê que a gente tá realmente... O problema é que assim, os caras são ruins, não estão pontuando nada. Então, ó, eles sabem que o Flirtão não é tão bom em fight. Onde que o Flirtz tá caindo? Tá caindo o solo lá? Vou cair lá também, então. Pra ver se eu dou a sorte grande. Ó, eles estão olhando... Mano, pra quê que eles estão olhando pra cá? Vamos passar pelo lado? Bora. Mano, Flirtão, se eu não me engano... Galera, tem um buraco aqui que não pode entrar no buraco, não pode? Flirtão, tem um buraquinho aqui que dá pra entrar nele. Você sabe aonde que é? Não, não faço ideia. Mano, eu tenho certeza que tem um buraquinho que dá pra entrar dentro dele. É uma caverna. Tô falando sério, isso aqui existe, eu não tô louco. Tá, vamos pegar a Mets. É uma farmamets. Lembra aquela casinha que não tava luteada? Às vezes não tá de volta. É, dá pra gente falar também. Ah, sei lá onde tá esse buraco, mano. Eu acho que tu tá viajando, você tá... Não existe buraco. Existe buraco, eu tenho certeza que existe buraco. A galera tá falando que pra ir reto. Ah, ajudou muito. Eu acho que... Mas na hora que nós ir reto, nós vai encontrar. Vai ser mais pra frente. Tá, eu tô... Eu tô com madeira. Eu também, tô com madeira. Não, não com madeira não. Tô com 350 madeiras e 350 pedras. A gente pega essas pedras, ó. A gente pega as pedras aqui. Eu vou ficar com madeira e com pedra agora. Galera, a partida é difícil, né? Uhum. É, essa aqui é uma partida que pode acabar. Se a gente encontrar, por exemplo, o Grappler... É só dar o refil nesse loot, mano. E não é difícil fazer isso dar certo. Até porque a gente pode pegar a sobra da galera, entendeu? Uhum. Aqui, ó. Acho que o buraco fica aqui. Tofu, tofu, tofu. Só falta metal. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tô vindo no estilo. Vou ver se eu rasgo ele. Ele já viu. Calma aí, tá sozinho aqui, eu acho, flecão. Sozinho? Uhum. Tá correndo. Entrou pra dentro do buraco. Só esquece. Aqui o buraco ali não entra. Era aquele buraco? É aquele buraco. Nem entra dentro dele. Qual que é o buraco? Ele é muito estreito. Esse aqui na frente. Ele é muito estreito. Tá vendo aqui o buraquinho ali embaixo? É espaço pra menos uma pessoa, quase. Você tem que ir agachado pra você ter noção. Não é negócio pegar essa kill, mano? Não. Mas entra naquele buraco. O buraco não tem outra saída. Ah, eu não duvidaria que tenha não. Sei lá. Só vou evitar. Então, enfim. Mano, eu tô 5-5-2. A gente só precisa de loot. A galera aqui não tem, mas não é bom não, gente. Tá bom não. Não vale a pena. A gente tá mal. Os caras devem estar bem de loot, mano. Flecão, esse é o lugar aqui. Costuma ter loot, tá? Aonde? Esse lugarzinho aqui, ó. Calma que eu tô chegando. É um avião caído. Por favor, mano. Nossa, se você tivesse alguma coisinha pra gente... Ô, eu tô sem 12 até agora. Tem, tem. Não lootaram. Não? Ai, por favor, 12. Por favor, 12. Uma 12zinha verde daquela cafechada. Ó, tem muita coisa. Tem até avião caído. 12 roxa. Mentira. Oh, my God. É nóis. Beleza, rapaziada. Aí, ó. Beleza. Já vamos pegar, então. Veio um mini. Ô, rapaz. Dois baú aqui. Dois baú aqui. Jorrador. Jorrador. 12zinha verde. Ô, rapaz. Beleza, galera. Calma lá. Vamos organizar esse loot direito. Vamos levar o jorrador. Você até leva ou tira 50? Eu vou levar o kit. Leva. Dropei mini. Tá, não precisa de mini. Eu tô com cinco plataformas, tá? Cuidado com a bola, tá? Acho que os caras não vão voltar perto da gente. Tu quer levar a plataforma? É melhor tu levar a plataforma. Eu tô levando cinco plataformas. Ah, tá. Eu tô consigo também. E aí, vamos pegar um ferrozinho aqui ainda, Sussu. Aham. Fiquei praticamente com o ferro. Mas, ok, ó. Deixa eu pegar o loot pra cá, ó. Aqui, ó. Peraí. Pega, pega aqui. Pega, pega aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pode pegar aí. Não tem onde, não. Valeu pelo, sabe, picolino. Tem mais baúzinha aqui embaixo. Tem aquela casinha aí pra gente lootar também. Galera, ó. No final das contas... Flecão. SMG dourada. Mentira, mentira. Que isso, véi. E dois kits. Beleza. Eu tô full kit já. Vamos provou. Vem cá, tem mais baú aqui. Que isso? Não, não, não. Rapaziada, aí é um milagre acontecendo também, né? Mano, é que tipo assim... A chance de vir coisa boa nos baú é mínima, mano. É mínima. Porque é full baú, tá ligado? O outro shieldão... Nossa senhora. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos descer aqui. Descer, né? Mano, meu loot ficou perfeito. Cretana, ninguém passou... Não desce aqui, ó. Flecão, essa parte daí a gente volta pra plataforma. A gente tem 10 volta pra plataforma. Temos de plataforma. E tem jorador também. Aham. Fechou. Fechou. Muito bom. Vamos se posicionar então, né? Pegar uma posição boa. Aham. E pegar um pouquinho de search também é bom. Mais kit aqui. Ai, Klepper. Grappler. Tá, eu levo a Klepper. Pega aqui, pega aqui. Aham. Arma metal aí. Não, mano. Se pegar mais uma Klepper, galera, aí esquece. Nossa, meu loot ficou perfeito. Aí é sacanagem. Cretana, tem uma casinha ali na frente que não deve ter sido luteada também. Dá pra ir ver ou não? Ou não vale? Vê, mas eu acho que... Sei lá, né? Eu vou de Klepper rapidinho ali. Eu vou de Klepper rapidinho. Aham. Qual que é a Seu? Se tem uma coisa boa lá dentro dela. Se tiver uma Klepper, Cretana. Se tiver uma Klepper, eu paro. Tirou 50. Quer? Eu quero. Meu Deus do céu, não é a chance. Fechou. Fechou muito bom, mano. Tirou 50 dentro dessa casinha, Michuluka. Pega aqui. Mano, valeu muita pena. Cretana, valeu muita pena, Cretana. Muita pena. A gente para na moita e tenta pegar surge. Cuidado com essa antena aqui. Já lutearam ela, mas ó. Vai aparecer a nossa provisão. É bom a gente pegar também. Tipo assim, eu não preciso, mas acho que você precisa, né? É, eu tô com a arma verde. Não, mano, não é problema, Cretana. Não é problema mesmo. Ninguém na moita. Tá, tá fechando lá pra instância, mano. Aham, agora fechou reto. A provisão tá reta também. Quer usar, fazer o negócio, eu zorro e tu joga coisa? Pra gente pôr aí bem rápido. Bora chegar pro meio daquela montanha ali. Apesar que eu acho que seria um pouco inútil gastar esse negócio agora. É, não, acho que não precisa também. Dá pra chegar, né? É. Porque vai que precisa no futuro próximo. Posso ir pra lá pra pegar? Pode ir, né? Tá, eu vou ir com muito cuidado. Aham. Caraca, eu tô pegando, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Tem cara pegando ali já. Cadê eles? Tá aqui na nossa frente. Ó, pegaram. Aham, vejo. Tem uma casa lá na frente, vamos pegar a casa? Aham, vem pela esquerda aqui, aham. Tem baú ali, tá? Já vi baú. Aham. Aqui na frente tem cara. Aqui na frente, aqui na frente, Jotan. Seria legal a gente pegar surge neles. Ó, vamos pegar? Cadê eles? Ah, é muito ruim de acertar com essa arma sem mira, velho. Vai vir graça aqui. Não veio. Não veio. Ó, dá pra descer aqui, Jotan. Dá pra descer aqui, ó. Desci. Não passar aqui. Realmente. Tô louco, é o cachorro se os caras não passarem num drop desse. Tá, vou ficar com o ferro, tá? Ó, tem mais bagulhinho aqui, mais bagulhinho se você quiser pegar. Pô, tem um túnel aqui, falei aqui, ó. Meu Deus. Tá, eu tô ficando com o ferro. Beleza. Vou te ajudar a ficar. Tô com o ferro já. Tô com o ferro já. Tá com. Beleza. Quer peixe escudo? Quer peixe escudo? Não, não. Só vem aqui, ó. Sai por essa porta aqui, ó. Tá. A gente tenta pegar um pouquinho de surge dentro de uma moita, talvez, sei lá. O cipaco tá aí pra voltar lá pra cima e tá dentro de uma moita. Falei, calma. Não, bora adiantar, na real. Essa moita aqui, ó. Tomara que não tem ninguém dentro dela, ó. Tá legal. A casa ali da frente será que é loteada? Talvez. Eu não preciso mais de luxo, tá ligado? Eu vou aliviar e já volto, tá? Tá, pode ser. Aqui primeiro. Baú. Sniper! Sniper! Mano. Qual cor? Verde. Tem mira. Eu vou deixar o chudão aqui dentro do negócio e eu vou levar esses ar pra aqui dentro. Ó, eu dropei bala pra ti, tá aqui, ó. Eu vou aliviar, tá? Tá. Toma cuidado, tá? Relaxa, cuidado é o meu sobrenome. Tem baú aqui. Sniper, vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Vizinho. Será que vale a saída da minha moita? Outro jogador. Vou cadernando a moita pra ver se eu mato alguém. Tá, pique aí, pique aí. Tá bom, acho que é fazer uma base aí, tá? Falei, tu sobe uma base de pedra aí. Subir base de pedra? Tá bom. Tá, não, não. E eu vou jogar meu chudão aí pra frente. Tá bom. Deixa eu pegar eles na hora que der. Eu pego sozinho aqui? Sempre, eu tenho... Como a minha rotate é tipo assim? Vem aqui na frente. Só pra enganar. Tem forrador pra ti aqui, tem forrador pra ti. Beleza. A ilha tá na nossa frente, Cê tá. A ilha tá na nossa frente. Mas acho que nem vale a pena pegar. Quer que eu vá? Quer que eu vá sozinho só pra acessar? Não foi ninguém. Tem ninguém não? Não foi ninguém. Bora tentar ir, então. Eu tô indo. Tem cara aí, eu acho. Tem cara? Pera aí. Não sei. Não tem ninguém. Não tem eu acho. Não tem ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Vem, vem, vem. Calma, eu tô indo. Vem, vem, vem. Eu fui e deu, os caras fendam também. Os caras falaram que defraitar, então. Quer vazar? Quer vazar? Dei sem. Me desce aí também, desce aí também, desce aí também. Boa. Só vem aqui. Desce, 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 desce. Tô contigo. Bora meter o pé, então. Bora meter o pé. Vai, vai, vai. Jorrei. Vaza, vaza, vaza. Tô contigo. Bora voltar pra casa, bora voltar pra casa. Tá. Meu Deus, eu bagulho pra pôr. Tá, isso pegou certo. Fale, que não deu bom. Deu muito bom, mano. É, eu dei sem o cara. Beleza. Uma mini? Aí, aqui tem. Beleza, calma lá, calma lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá comigo. Calma. Mas sniper? Não, isso não é sniper. Mas aqui tem barril pra gente poder segurar. Tá, vou me curar aqui com o seu barril. Beleza. Vou pegar um barril também. Calma, tem mais? Tem, aqui tem. Vem cá. Boa. Não, foi ruim, não. Foi ruim, né? Foi muito bom, mano. Foi muito bom. Tá, eu só tô zerado de pedra, você tá? Eu vou ter que pegar a farm aqui. De cama na casa. Eu vou levar... Mano, eu não vou levar o tirador ainda, tá? Eu vou tentar sair pra alguém. Tá, sei, tá, puxa o tirador? Tá. Será que eu bato ele? Eu bato o meu aqui agora? Você tá em quanto? Eu tô... É 95, é. Não, não vale a pena. Melhor não, né? O Shidon de 50 tá onde? O Shidon. Tá comigo, que eu te shidopo ele. Calma aqui. Pera aí. Não, aqui tem... Aqui tem... Tem umas frutas, mano. Acho que nem precisa. Eu vou bater aqui a fruta. Ó. Tá de boa, não vai precisar não. Cogumelo, fome um cogumelo também. Aham, tô fazendo isso agora. Cogumelo, coco, um monte de coisa. Tá bem de boa, bem de boa. Você fez a base? Fiz ali em cima. Legal. É que não dá nada de pedra isso aqui, né? Mas enfim. Mas eu quebro, né? Quebro no chão, quebro no cadeira. Qual ponto? 70, é um pontuando. Bora. Vem pontinho pra mim, vem pontinho. Tamo pontuando. Vamo que vamo. Mano, eu vou subir agora com o jorrador. Tô com 350 de pedra. Cuidado aqui, agora tá um pouco exposto, tá? Tá bom. Vamo pra lá. Cadê o jorrador? Tá comigo. O meu tá comigo. E o outro só? Não sei. O outro não foi o que eu peguei. Foi totalmente contigo. Onde que eu joguei essa? Aqui, aqui em cima. Tá, tô com bastante pedra. Legal. A gente tá ficando arriscado já pra armar eu subir. Tá, vamo subir? Aham. Ah, tem mais aqui, ó. Parma nessa casinha aqui, ó. Pedra pra tu aqui, ó. Calma, aonde? Aqui, ó. Tô full, tô full, tô full, tô full, tô full. Beleza. Vamo subir? Na verdade, a gente vai ter que preparar pra voltar daqui a pouco já. Só vou subir e pegar a minha rotate. Vamos ver o que dá madeira aqui, galera. Não, tá de boa. Tá de boa. Vou dar uma olhada pra ver se tem como matar alguém. Vai levar sniper, né? Não. Não vai levar? Não. Tá. Vocês tão vendo por que que eu não vou levar, né, galera? É, eu entendi. Eu acho que tá dando pra perceber bem. Bora voltar. Mano, dei 110 em um cara só. Não consegui pegar muita coisa. Mas deu o Sergi, então. Deu o Sergi. Tô brincando. Dei nada. Ah, meu Deus. Tá. Aqui atrás. É o seguinte, flecão. Tá bom. Só falar. Tem muito cara aqui na frente. Eu vou te falar a real já aqui, ó. Tá. Tá vendo esses caras aqui? Tô vendo. A gente vai colar neles. Ele está segurando uma fenda, tá? Tá bom. Assim que eles pegarem a fenda, não vai usar ela. Tá bom. Tá. Esse aqui não é uma certeza, não. Tá, mas eu tenho... Tu acha que tem uma fenda? É. Pela minha, não só. Ou a gente sobe a ilha... Eu tenho três medkits. A gente pode subir e pegar... Pede na ilha também. Também. Ó, vê se os caras vão... Vão ver se os caras vão... Ó. Não foi ainda deles. Pulsou. Pulsou aqui, ó. Conseguiu? Foi, consegui, consegui. Vai, vai. É muita call, né? É muita call, velho. Certeiro, tá? Tá, a gente vai cair aqui pra baixo daqui, tá ligado, ó. Na verdade, a gente pode cair aqui, tá? Aqui em cima, flecão. Tem uma box do nosso lado ali, né? Cai aqui, ó. Tô contigo. Tamo bem. Beleza. Very good, very nice. Very good, very nice. Não, foi muito boa, muito boa. Fechou na gente, fechou na gente. Fechou na gente! Fechou na gente! Beleza, beleza, galera. Fechou na gente. Vamos, vamos. Ó, já tá pontuando agora, Setan. Já tá pontuando. Matheus, olha pra você com o Prime. Que isso, velho. Que god call. Não, essa foi... Genius. Gênio mesmo, mano. Oh my God! Deixa eu ter... Ah, peraí. Tô aqui na... Ah, eu vou tirar esse cara. Eu vou tirar esse cara. Calma, cuidado, tá? Calma, relaxa. Meu Deus, não, não. Mas, ó, bora que tá... Se você ver a oportunidade pra pegar a Search, pode pegar porque... Não, eles estão... Tô expandindo a box aqui. Ó, tô vendo o cara aqui embaixo da janete. Nossa Senhora, que mirinha do cão que eu tô aí, velho. O cara voando. Parou ali embaixo. Será que vai lá a Search? Vai, né? Vai. Vai não agora. Acho que você é na próxima. Ele dormindo. Beleza. Vem um pontinho pra mim. Sobe um pontinho aí pra gente, por favor. Ninguém morre, mano. É inacreditável como ninguém morre no final de FCS. Ninguém morre. Tipo assim, morreu um cara, mas aí ele tá solo agora, tá ligado? Tem um Duder ainda, viu? A Search 200. Tá, Search 200. Não tô mal, não. Tá tranquilo, né? Pelo menos por enquanto. Ô, valeu, César. Eu já estou em 37 meses, mano. Tamo junto. César, aqui. Tô vendo. Tô com o filho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. 60. De boa. De boa perfeito, Flickão. Perfeito, mano. Beleza. É isso aí, né? Aham. Deu o tiro, ele buildou. Não tem como mais ele tipo assim... Sim, sim, sim. É só separar, tá? É isso. Beleza. É isso. Olha os pontos, Cetan. Olha os pontos, Cetan. Cetan, você tá jogando demais, Flickão. É só os pontos, Cetan. Vamos pra cima deles, caramba. Flickão, se você for lá pra frente, eu vou esperar todo mundo ir. Eu tenho um jogador pra poder sair pulando. Aí eu vou jorrar, vou bater o frontpad, não vai sair voando. A uns mil quilômetros por hora. Fechou. É isso, Flickão. Tá. É a call, né? Qual que... Será que isso dá certo, Flick? Vai dar certo. Vai dar certo, certeza absoluta. Eu vou colocar um piso. Tá. Vou usar o negócio, mas não vai ser agora, tá? Tá bom. Só vai ser tipo assim os últimos, sabe? Tá bom. Eu vou até editar aqui, ó. Eu acho melhor fazer agora, Cetan, porque a galera vai... Quebra aquela árvore, quebra árvore, quebra árvore, quebra árvore, quebra árvore. Acho que não vale a pena, não. A árvore é cover, a árvore é cover pra gente. Ai, tá bom, então. Eu acho que é melhor fazer essa play agora. Não, vai virar cover, né? Vai virar cover, tá bom. Aham. O bom, como eu tô com a Glepper, se eu for pra longe de ti, eu te encontro. Ó. Vou jorrar. Mano, tá bem certo essa play. Vai, vai. Meu Deus. Fletão, passa e peguei high. Que isso? Eu tô indo. Agora eu vou pulando, tá? Tá, Cetan, eu não tô perto de ti. V50 encara. Eu cheguei. Eu tô chegando aí. Eu tô chegando aí. Tô chegando. Ah, vai, vai, vai. Vem aqui. Calma. Tô contigo, beleza. Nossa, eu... Eu play pra cima. Certo, ó. Mets pra ti. Aqui, ó. Dropei metra hard. Valeu. Valeu se sobrou aqui um pouquinho. Tranquilo. Mano, tamo muito, véi. Boa. 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 Fecha na gente, fecha na gente. Tá, não tem problema. Eu tenho, eu tenho crash pad, mano. A parada é que eu uso a crash pad sem roto no negociado. É, pode ser, pode ser, pode ser. A ideia é a gente parar pra direita, tá? Não, eu vou tentar ir no... Opa. Eu vou querer fazer problema a gente. Tá, eles seis expensos, eu não consigo atirar neles enquanto eles usam crash pad. Tá bom. Enquanto eles usam o negócio. Mano, eu vou tentar ir contigo. Vamos lá. Eu vou tentar ir contigo. Jorra. E vamos. Ó, vem aqui, ó. Eu nem jorrei, tá? Eu só fui. Tô contigo. Setan. Tá de boa? Tô contigo, tô contigo. Bem, beijo. Perfeito, mano. Agora é só esperar um pouquinho, a gente jorra e a gente sai pulando, tá? Tá bom. Ó, cara lá no gás, ó. Vamos matar. Tá na vida. Matei. Matou o bolo, Setan. Quer finalizar o cara? Calma. Virando a gente, cara. Vou jorrar aqui e a gente vai sair pulando. Tá bom, vai. Vem cá, ó. Eu contigo. Eu contigo. Será que os caras revivem, né? É possível, mano? Tchau. Não, não revivi não, mano. Não é possível. Finalizei. Vou voar. Beleza, beleza, beleza. Setan, 24 pontos já. Tamo muito bem. Vamos, vai, bora, 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 galera. Bora, galera. Vai, bora, 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 bora. Isso, velho. Os caras tão lixinhos. Top 31. 31? Ah, tá muito god, velho. Muito god. Não era pro, não, chat. Era ou era? Não sei. Galera, tem um top 32, gente. Top 32. Tá bom, mano. Ai, que budega, né, velho? Que budega. Não, mas tá muito bom, pô. Tá muito bom, tá muito bom. Que budega, mano. 24 pontinhos. Tava muito bem, velho. 24 pontinhos. Tá ouro, rapaziada. A gente tá no topo da tabela. Eu acho que não era pro, não. Era um cara com nome mó estranho, velho. Estamos no topo da tabela, rapaziada. É isso. Cetan, se a gente manter desse jeito, mano, a gente tá mandando muito bem, velho. Muito bem, muito bem. Tá mesmo. Pô, é realmente... Tá clean, velho. Clean. Nossa, mas na moral, o Conner era dele, velho. Como é que o Conner era dele? Galera, a gente tem que tentar pegar top 30 pra gente ir pra upper. E nem é garantido. É que a FNCS, ela tá com um sistema de pontuação que é meio estranho, que a gente não tá entendendo muito bem. Tipo, não tem essa de passar. É pela pontuação. Quanto melhor a gente for, maior é a chance, porque daí vai somar os pontos da semana passada, daí a gente conseguir bem nessa. E conseguir ir pra... Ah, tem um negócio aqui, ó. Tabela de liderança.series. Que topo que a gente tá? Tem isso? Tem. Que topo que a gente tá aqui? Onde que vem? É ali no negocinho. Deixa eu ver que topo que a gente tá nisso aqui. Ah, acabei de achar nosso top. Ah. Tamo top 196. Tá. 1,96? Tamo com 100 pontos só. Mas acho que não soma desse, que a gente tá jogando agora. É, não somou ainda não. Não somou ainda não, pô. Não somou ainda não. Nossa, mas só 100 pontos. Só parece que só conta a ponta da final. Mas passa quanto ali? Qual que é o topo que passa? Como é que era o negócio que o Gorilão tinha te mandado? Eu não lembro. Deixa eu ver, ó. Vamos ver. É que a gente tem que esperar atualizar, né, mano? Que não atualizou. E hoje a gente tá mandando muito bem. Ó, se a gente pegar 140 pontos, a gente tem 85% de chance de passar. Então é isso. Eu! No caso de você, 150 pontos total, tá ligado? Sim, 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 sim. Não, acho que a gente tá mandando muito bem hoje, velho. Muito bem, muito bem. Tá maravilhoso. Tá realmente clean. O cara mandou a coca. Galera, troquem de drop. Caiu no avião. Com certeza. Pô, caiu no avião. Sete baú. É o que eu mais quero fazer, caiu no avião. Achou a partida. Achou a partida, já. Achou a partida, achou. Nossa, mas deu uma tristeza que a gente tava full loot, mano. Os caras pretos que tem a gente, velho. A gente apontou uns 50 pontos naquela, velho. Uhum. Fazer uns 50 pontos. Pior que o cara roubou tão rápido, editou tão rápido, que eu não entendi foi nada, mano. Acontece, pô. Tá tudo certo. Tudo certo. Agora a gente tem que torcer pra cair safe no drop, galera. Vamos... Parecia que ele tava lisinho. Parecia que ele tava jogando uma arena. Aham. Não, mas tudo bem, pô. Acontece. Faz parte. Uhum. Realmente faz parte. Bora! Galera, é torcer pro nosso drop tá free. É torcer pra tá free. É esse glider aqui agora eu não faço ideia, viu? Como é que fazia. Deixa eu ver. Por quê? Nossa, horrível. Horrível. Pelo amor de Deus. Que glider. Nossa, péssimo. É até bom que tá assim, péssimo. Pra gente ter mais chance de conseguir cair lá sozinho, né? O melhor glider pra ter noção é cair aqui. Tá bom, então. Meu Deus. Horrível, 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 horrível. Meu Deus, hein? É, vambora. Quem confia, chat? Que isso? Ó. Pula aí. Vamos lá, pessoal. Galera, por favor, gente. Vamos cair free. Vamos cair free. Por favor, cair free. Não, mas as duas vezes caiu dois dois. Uhum. Tipo, tá que nem cair em terreno toscando. É, daqui a pouco vale a pena cair. Não, não. Não vale a pena porque... Por causa da rotação, né? Mas... Uhum. Pô, mas se tá caindo dois dois, significa que tem um e muitos outros. Ok, isso? Como é que o cara tá tão bem isso? Tem um cara caindo lá também, já. Tô vendo aqui. E ele tá super bem. Que isso, mano? A pergunta que não quer calar. Como ele conseguiu glidar assim? Ninguém sabe. São dois dois, Cetan. Vamos cair atrás. Vamos cair atrás. Ele caiu na casa. Isso. Tu caiu aí já? Uhum. Ele não foi na casa. Ele não foi na casa. Tá, eu tô vindo aqui no coisa. Tá, eu caí aqui, ó. Tem arma pra mim? Tem uma, pessoal. Tem uma AK também. Toma aqui, ó. Dropei bala. Pegar Mets e vamos pegar a antena? Uhum. Mano, fala que verdade, eu vou quebrar a antena agora. Vai, vai, vai. Eu vou esperar o loot cair agora. Caiu o loot. Grappler. Tá o Grappler. Toma, Mini. Cetan, doze e colchão. Boa. Mano, dá pra encerrar esse cara aqui na frente. Bora nele já. Então vamos. Passou o Mini aí, vem cá. Espera, é mais um duo, tá? Quer recuar? Quer recuar? Não, peguei raio aqui pra gente. Eu tenho aqui, ó. Dei com muito dano em mim. E o outro foi aqui muito pra onde? Estão vazando, estão vazando. Estourei. Ai, o Mundo ficou preto. O Mundo ficou preto. Voltou. Relaxa. O que é isso? Aqui, ó. Ficou. O que é isso, gente? Vazou também. Estamos solo agora, né? O X-50 aqui na frente. O X-50 aqui na frente. Aqui, o X-50 aqui na frente. Aqui, o X-Dão. Isso. Tá bom. O drop é nosso. É, vem cá. Ó, passa o barril. Tá bom, então. Beleza. Vai acabar que o nosso fluxo vai sair uma bosta. Tá, o plano aqui vai ser o quê? Eu tô... Ah, não. Eu tô... Pega o colchão que eu vou ficar de gléper, então. Tá. Vem cá, ó. Bora subir uma montanha. Mas não tá tão ruim, mano. Eu acho que a gente tem que ir lá pro... Pro coisa de volta. Ali pra baixo, não? Pra ali pra baixo, não prefere tentar ir lá pro avião? Que tem fel, tem um monte de baú lá. Verdade também, é uma boa. Eu acho que é mais garantido. Provavelmente vai cair para lá. Tá, eu tô por ti, esse assunto que manda. Matei um cara. Que? Que? Aonde? Foi por aqui, foi por aqui. Tenta achar. Ah, nós vamos achar. Vou achar como? Não sei. Uai, gente, o que é isso? Como que tu vai achar isso? Mano, será que é aqui? Tenta, tu não vai achar o cara, mano. Sei lá, velho. Não entendi nada agora, tá? Não, não vai achar, mano. Impossível. Impossível. Gente, você já viu alguma coisa dessa na vida de vocês? Não, em campeonato ainda. Meu Deus. Em campeonato. Nossa senhora, é muita incompetência esse cara que tá ganhando nosso drop, né? É uns incompetentes. Bicho ruim. É, eu acho que a gente tem que... Ah, enfim. Temos que melhorar esse loot. Tá ruim, mas... Fechou na gente, pelo menos. É, nossa, meu loot tá muito ruim. Você tem 12? Não. Pega a minha aqui. Vem cá, vem cá. Tu fica de 12, então. Vem bem, vem. Aqui. Bora rotar, bora rotar. Bora pegar esse loot, esquece, senão... Antes que alguém chegue nos outros drops, a gente fica sem nada. Vamos subir ali e pegar os bagulho. Já foi muito aleatório aquela kill, tá? O cara morreu de queda, mano. Tá, pera aí que eu tô indo. Mano, tem que ser muito idiota esse cara, velho. O cara sabe que eu tô em live e tá vacalhando aqui pra ficar me spamando. E tá spamando como? Rejeitar. Meu Deus do céu. Tem cara aqui embaixo. Valeu, mano. É nóis, tá? Deletado. Deletado. Tadinho. Tadinho nada. Tadinho nada, de propósito, mano. De propósito. Tem que tirar uma merda dessa mesmo. O cara é pra vacalhar, velho. É de propósito pra vacalhar. Meu parceiro, você tinha um Frank adicionado. Tá com peso na consciência agora. Valeu, né? Não, valeu, né? Os dois segundos de fama. Valeu. Mano, deixa eu te falar que eu acho que já lutearam aqui. Já lutearam? Então vamos, quer voltar? Calma aí que eu acho que, ó. Tem que ver se a... Eu vou ver se o avião tá luteado mais que luteado. Nossa, mas aí não tem nada de lute. O que que a gente ia fazer com isso, Cetan? Sei lá, mano. Lutearam tudo. Olha isso, cara. Grepper. Beleza. Melhorou. Melhorou muito. É, já salvou tudo, já. Ó, já mudou o rumo. Cara, essa partida é provisão... Tem cara lá no N. Tem cara lá no N. Bora meter o pé. Não, a gente... Tá, é provisão separada. 100%. É literalmente o que tu falou. A gente é obrigado a pegar provisão. Enquanto isso, eu acho que não consegui fazer pescar, sei lá. Você é bom pescador? Ah, aqui é uma lenda na pescaria, né? Não, pode parar então. Não vai precisar, viu? Não vai precisar pescar com força. Tá, me espera, Cessu. Me espera. Tô te esperando. Eu vim aqui formar essas pedras. Tinha 12 lá, galera? Tietan, acho que tinha uma 12 lá, eu não vi. Agora foi, gente. Eu não sei. Não lembro de estar. Paciência. Tu quer a bala de 12? Tô com 13, tá de boa. É, eu acho que seria legal, pelo menos a gente achar uma 12 no início. Tietan, a galera tá morrendo muito rápido nessa. 48 em 1. Quer vazar? Bora vazar. Mete o pé. Que merda é essa, velho? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Dei 70 em mim? Morri. Meu Deus, eu caio... Meu Deus do céu, velho. Posso ser bem sério? Ah. Telou. Telou, será? 100%. Eu fiquei embaixo da coisa, mano. Telado, 100%. É mesmo? Telado, 100%. Aham. Ninguém murcha assim, não. Depois a gente volta ali, velho. Ah, a gente volta pro replay. Se for tela, a gente reporta. Apesar que acho que nem deu como provar. Os caras não negociam, mas... Telaram nós 100%. Meu, que azar, velho. Que azar. Eu fiquei bugado embaixo da escada. Mas que bosta, mano. O que é isso? Os caras rushando do nada. Mas vocês viram o rush do nada. Não, completamente do nada. Completamente do nada. Não, mas eles miaram, né? Eles miaram de um lado aberto. Te deram, assim, menos de 50 de dano. Miaram no aberto. Pelou 100%. Mas tá bom, né, galera? É, não veio, galera. Pela partida ali também, ela tava meio perdida. É, ela tava muito ruim, mano. Muito ruim. Que loot nojento. Ô, Cetá. Agora o meu medo é o drop ali, velho. Mano, toda hora 2-2, velho. O que aconteceu? É toda hora 2-2. Toda hora 2-2. Toda hora. É inacreditável. Mano, mas por que que os caras tá caindo naquele drop? Ele nem tem tanto loot, mano. Não faz sentido. É engraçado, né? Porque o drop, ele não é bom. Ele é um drop ruim. Literalmente é um drop ruim. Eu tô realmente começando a pensar em dropar naquela cidade com medalhão, essas coisas assim. Que não vai ter ninguém. Que é inacreditável. Que a Xan não tem ninguém gigante. É, pelo menos tem um duo só. Aí você cai com um duo, pega metade da cidade e mete o pé. Tá, a gente tá top 40 e o... 47. É, é porque a gente tá começando a animar agora por causa do drop, mano. É, então. Tá caindo muito caro igual toda a gente. Muito cara, muito cara. É que o problema... É literalmente o que eu tinha falado. Tipo assim, a galera provavelmente tava morrendo no drop deles. E aí viu onde a gente tava pra vir pra cá. Só pode. Bom, mas não parece ser 250, não. Parece ser uns 500. Galera, temos uma hora de campeonato. Tá tranquilo pra caramba, mano. Tipo, não tá difícil. Chega endgame, a gente tá desenrolando demais. É só o drop que tá horrível. Porque é literalmente a porcaria de um drop minúsculo pra um monte de gente. Trocadisque, hein, galera? Não, não vai resolver, não é a skin que tá o problema. Não, é a skin, flecão. Acredita. Quer trocar a skin? Qual que eu boto, galera? Essa aqui ou essa? Escolhe. Um ou dois? Eu vou botar o Travis. Vou escolher uma dessas duas aqui. Botei o Travis, galera. Botei o Travis. O brabo. O violento. Ó, a gente tem uma hora de campeonato. É só torcer pra achar a partida rápida. Lucky, valeu pra você comprar. Meu nome, meu parceiro. Tamo junto. Vambora. Vai na ilha? Mas que ilha? Deixa eu ir. Deixa eu ir no banheiro rapidão. Enquanto não acha lobby. Flakes, o cara que te matou tá na live. Não tá não, pô. Ele não tá no chat. Esquece. Toda vez que a gente morre, vem um monte de gente aleatória falando eu matei vocês. Não matou. Quando é a final? É semana que vem, velho. Semana que vem é a final. A gente tá muito bem, cara. Muito, 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 muito bem. É só agora... Pô, se a gente conseguir dropar sozinho e fazer mais um endgame pô, a gente dispara, rapaziada. A gente dispara. A gente já realmente gode no jogo. É só realmente agora torcer pro nosso drop ficar frio e achar a partida rápido, né? Achar a partida rápido. Cadê, jogo? Achar a partida. Não, tá demorando demais, velho. Não, dá tempo de fazer um lanche, gente. Voltar, come o lanche ainda e espera um pouquinho. É, não, tá muito demorado, velho. Muito demorado pra achar jogo. Que isso? Não, aí toda hora acha com dois duns no nosso drop, né? Pra variar. Ó, o lobby do Black já tá acabando, mano. Tem 29 vivos. Vamos ver outra galera. Deixa eu ver como é que o pessoal... Deixa eu ver como é que tá a situação aqui, gente. Vamos ver como o povo se encontra, né? Neste exato momento. Pô, é... Pior que tá tão clean, mano. Tá tão clean o jogo de hoje. Quando a gente consegue liberar o drop, tá maravilhoso, mano. Maravilhoso. Tem material. O quê? Ah, o Luluzito? Eu tô vendo aqui. Tá muito mal. Acha a partida, tá? Acha a partida? Ó, moleque! Vamos, galera. É agora, por favor. Bora. Torçam pra não cair uma galera com a gente. Torçam, gente. Flakes, o que é surge? Quando acontecer, eu explico. Ah, mano, mano. Se cair o outro 2 de novo, tá de palhaçada. Sério mesmo. A gente tá com quantos pontos, Atan? 132, eu acho. 132? Beleza. Se fizer mais 30 pontinhos agora, gente, meu Deus do céu, vai ser inacreditável. Inacreditável. Eu queria ver terreno toscando como tá a situação. Quer ver que não vai ter ninguém lá? Não, vai cair de 50 duo lá agora. Tá lá que a gente tá com 124. Tá bom. Tá mal, não. Oi? Tô com 124 pontos. Não, tá muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Tá muito, muito, muito bom. É uma hora de campeonato ainda, né? É. Seria legal a gente fazer mais de 200 pontos, hein? Seria maneiro. Mano, e dá demais, velho. Dá demais, pô. Sim. É só a gente ter loot, velho. A gente não tem loot. É sempre uns idiotas caindo aqui, 50 e 50. Ó. Vindo, eu acho. Vou pegar essa 12. Tá bom. Acho que não dá, não. A cara ia pegar. Peguei uma 12. Grapper e a Scar. Boa. SMG. Boa. Achei Grapper. Tá, agora vamos ser inteligentes, Etan. Aham. Ai, calma aí. Vou pegar o baú. Não veio o shield. Tem shield pra mim? Não tenho. Eu acho que naquela casa da frente... Tem alguém naquela casa da frente? Tá, vem lá, vem cá, vem cá. Agora aproveitando aqui a gente tem esse Grapper. Opa. Ó, Mini. Vai. Vamos aqui. Vou pegar essas caras. Você tá de 12? Tô. Beleza. Vem cá, que eu acho que tem barril pra pegar. Se ele não pegou... Não pegou, vem cá. Pegar barril. E não pegar a antena. Quer tentar pegar a antena? Bora. Tem duas Grapper. Vou pegar pra mim. Beleza. Esse cara meteu o pé. Cadê eles, véi? Eu vou subir em cima daquela casa, Flex. Na dele? Aham. Tô contigo. Nossa senhora. Qual que eu voei pros outros lados do mundo? Ah, eu tô falando, mano. Esses caras nem sabem jogar aqui, véi. Muito estranho isso aqui, tá? Mas, pelo menos, meteu o pé. O que temos aqui? Metemos o pé. Maravilha, maravilha. Mas não, a gente tá de Claps, Jotan. Tá, tá, pô. Nem se compara, velho. Nem se compara. Aham. Nem se compara. Dois azul aqui, ó. Dois azul, beleza. Tá, é pegar então novamente. Vamos pegar ferro e a gente já vaza rápido. Sim. Por aí que a gente não tem tudo sobrando, né? É. Nada de gente sobrando. Aí que tá ali o problema. Tu não quer tentar rotar mais rápido, então? Churou o outro 50 aqui atrás. Pega lá. Pega lá, Chudão. Ali. E tem frutinha aqui, ó. Tem frutinha aqui. O que a gente vê, assim, a gente tem que ver pra onde que a gente rota. Por mim, sendo bem sincero. Na situação que a gente tá agora, a gente precisa de cura. A gente rota lá pra baixo. Vem cá, vou passar frutinha. Tá, peraí. Eu vou pegar o magic kit. Tá, leva, leva, leva. Será que eu levo essa granada pra gente tentar comprar a máquina de venda? Se a gente não entrar? Granada... Ah, pode levar, pode levar. Pode levar, então. Beleza. Cara, tu quer descer, né? Nossa, tive uma ideia genial. O cara passou que ia dar... Eu tinha esquecido disso. Leva esse negócio que a gente vai tacar e vai pegar os peixes. Rapidão. Ah, verdade. Boa, boa, boa. Tô levando pro contra aí já. Nossa, eu tinha esquecido disso, cara. Dava pra ter usado um monte de vez nas partidas, mano. Chapei muito. A gente usa na semifinal. Tá bom. Nossa, perfeito, mano. Ideia genial do moleque aí. Boa o lendário aqui, Cetão. Boa o lendário aqui, ó. Boa o lendário, boa o lendário. Ô, coisa boa. Tá bom. Ô, coisa boa. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Não, tá bom. Melhor que nada. Você era posto a 12? Não, eu tô levando a lendária, pô. É 12 lendária, né? Não, 12 lendária que veio. Ah, tá. Não tá ruim, não. Essa 12 aqui, eu tô com 400 metal, isso já tá bom. Vambora. Tá, eu não tô ainda, mas tá de boa. Na verdade, eu vou subir ali em cima primeiro, porque a gente bate o pad. Porque ela tem baú. Tem baú e barril, se eu não me engano. Tá, eu tô farmando o Max. Ó, os barril tá aqui pra você farmar. Mini. Eu tô com 6 mini já. Espera. Bora lá, que eu pegue, né? Boa, deu bom. Mano, caiu alguém aqui? Caiu. Nossa senhora. Mais pain. Legal. Glepper aqui. Ninguém caiu aqui. Beleza. Beleza, perfeito. Ó, peraí, ó. Tô jogando aqui pra pegar peixe. Ó, vai a cura. Outro grafito aqui, isso? Quando quer, não tem, né? Então. Vai aí, peixe escudo aqui. Chilo 1,50. Cetã. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dois peixe escudo. Ó, pega o Chilo 1,50 aqui. Cetã, troca comigo. Aqui, ó, me dá a Scar. Pega esse aqui, ó. Ó, com laser. Toma. Mano, deu muito bom. Deu muito bom, pô. Eu tenho três peixe escudo, véi. Eu vou pegar a Baia Cura. Eu vou levar a Baia Cura. Peraí, ó. Beleza. Leva kit se pá, não. Será que é melhor que Baia, não? Mano. Acho que, acho que... Quantos kits tem aí? Dois kits. É? Mas assim, a gente encontra outro, né? Beleza. Eu tô com dois, deixa eu dar um e três peixe escudo. Eu tô com seis mini shield e tudo bem, né? Acho que troca os mini pro peixe escudo. Mas tem peixe escudo sobrando? A gente encontra. Olha aqui. Não é possível. Não é possível. Agora que eu percebi. Cetã, é... Eu tinha que estar a casa o negócio e eu nem sabia que tinha visto tanto. Meu Deus. Três? Três peixe escudo. Fechou. Nossa, tamo bem. Cetã, quantas balas de doze tu tem? Oitenta e duas, quer? Me dá, porque a minha bala, ela jorra a munição. Ela jorra a munição. Tamo aí. Fica a fometa, né? Aham. Eu tô praticamente full, você pega um quanto? Eu tô quatrocentos de madeira, cem de pedra, tô muito mal de pedra. Você vai formando aí, volta. Tá, fumadeira. Bora formar dentro daquela casa ali, eu vou formar dentro daquela casa pra tu. Pô, a gente realmente tá muito bem, tá? Aham. Ó, farmei cinquenta já de pedra pra tu o quê? Tô pegando o ferro aqui também, peraí. Os dias da semana passaram e eu nem percebi, mano. Nem sabia que era domingo. Ah, passa muito rápido fazendo live, velho. Meu Deus do céu. Ó, mais pedra aqui. Tá, eu não tô... Continuo... Não tô bem ainda. Ó, eu farmei noventa de pedra, tem trinta aqui. Vai ter mais... Cara, aqui ó. Trinta e seis. Quer recuar? Vou recuar, vou subir montanha pra falar a verdade. Tá bom, vamos subir. Deu algum dano? Nada. Não, né? Eu acertei ele. Eu dei dano no cara. Tá, seria legal a gente tentar pegar mais um Sergezinho nele. Vou ver se ele vacila pra me dar um tiro nele. Eu dei quarenta. Ele tem sniper, eu tô metendo o pé. Sai de fora, mano. Não foi nem máscara. Não, não, nem... Isso é louco. Tá, qual que é a coordenada? Se você quer descer aqui, vamos descer? Pra esquerda? Agora subir a gente pensa no Rotate aqui. Porque agora a ideia... Gente, eu não morro não, né? Que isso, que susto. Ó, eu... Sinceramente... Vamos esperar pra ser safe. Primeiro. Tá, eu quero só... Deixa eu pegar a madeira aqui pra ficar full. Tá, beleza. Nossa! Fechou muito, né, gente? Dá pra subir lá pro nosso drop. Tá bom, eu só quero pedra. Será que vale a pena... Não sei se vale a pena pegar aquilo, mano. Cara, gladeando aí na frente. Cara, gladeando aqui na frente. Bora bater o jump lá, pegar aquilo? O quê? Será que nem vale a pena? O que que é? É a nossa provisão. Mano, não vale a pena, pô. Não vale a pena. Pra quê? É, né. Tem nem pra quê. Só vamos pegar recurso. Eu posso descer ali pra pegar pedra? Pode. Então vamos lá, grava. Deixa eu continuar pra pegar... Plank atirando os caras que estiverem vindo pela dead. Tá bom. Ó, tem um cara com emblema vindo... Por perto, que barulhinho, eu acho. Vai pegando pedra pra mim, tá? Vou pegar. Tô farmando aqui. Isso, farm aí. Tá, eu tô quase full ferro também. Vou ficar full ferro agora. Vai pegando pedra. Galera, 100. 70 aqui já. Tá, tô full ferro. Tá, essa surge agora tá realmente me preocupando. É uma coisa que mais me preocupa agora é a surge. Tá, então... Eu tô contigo. Cadê tu? Tô aqui em cima. Eu acho que a gente vai ficar aqui em cima e se posiciona pra pegar surge na próxima. Vê onde vai fechar. A gente bate jump pra próxima e pega a posição boa. Tô só pra pegar a surge. Gente, surge, pra quem não tá entendendo, funciona assim. É uma média de dano que todo mundo da partida deu, entendeu? Vamos dar um exemplo. O cara pegou mil de dano... Não, mas é só pra explicar pra galera. O problema é o seguinte, galera. Cada safe zone tem um limite de pessoas pra poder ficar vivo. E aí, o que acontece? Se tem mais pessoas vivas do que eu permitido, o jogo pega a galera que menos deu dano pra tomar um raio que dá dano. Tô comentando o Can 2 na minha live. Sei lá. Galera, o que é Can 2? Não entendi. Meu Deus, eu caí. Meu Deus, não fala merda. Brincadeirinhas. Tá, bora. Tá, mano. Nossa, velho. Que isso. A safe zone só fecha pra gente, mano. Calma aí. Bora bater esse jump aqui. Vou ter que pegar na posição que tem a surge, mano. Tá, tô contigo. Vim pra cá pra ver se a gente encontra alguém perto dessa montanha aqui. Aí depois a gente só volta, hein. Já sabe que ali atrás tá free. Tranquilo. Cara, vim aqui, ó. Dá pra rasgar? Ele veio a gente. Cuidado pra não botar muita cara. Tô mais épada, tá? Tá. Dá call aí. Eu vou fingir que eu vou sair, tá? Pode cá, pode cá. Agora a gente volta. Galera, a gente só quer dar um pouquinho de dano nos caras só pra... Contabilizar. Então. Eu tô tenso, galera. Tô tenso. É óbvio que eu tô tenso. Pelo amor de Deus. E cadê os caras que estavam aqui? Estão parados ali ainda? Eles vazaram já, eu acho. Não é vazaram, 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 vazaram. Como é que vazaram que eu não vi? Tá, Sussu. Vamos pensar rápido aqui, mano. O que nós vamos fazer? 60 vivos. Não matamos ninguém. Não fizemos play em ninguém. Nossa. Não demos dano em ninguém também. Como é que eu tô pensando em alguma coisa? Tomei dano de queda ainda, pra variar. Meu Deus do céu. Tu tá fomeço, pelo menos, né? Aham. Pô, era só pegar uns caras bobo desprevenido, gente. Só pegar uns bobo desprevenido, ia ser maravilhindo. Essa temporada é muito ruim pra dar surge, pra dar dano, velho. Quer pegar o jumppad e ir pra... A bala, ela cai? Mano, o bagulho eu acho que desci aqui embaixo, tenta trocar com os caras. Tá bom, Sussu. A gente tem que ser rápido, mano. Mas relaxa, ainda não afitou a surge, não. Ah, mano, quando apitar, quer dizer que lascou, né? É. Quando apitar, é problema, galera. Mas tá na média ainda de dano. Tá na média ainda de pessoas, Ziv. O problema... É que a gente não pode desesperar também, entendeu? Tá bom. O desespero é um problema. Achei, cara. Vem cá. Aqueles caras ali, que eu tava dando nele. Tô indo. Ah, tá muito longe. Tá muito longe. Meu Deus, tão muito longe até. Muito longe. Ah, a bala cai. Como é que eu vou acertar o cara? Tá, eu acho que... Eu vou comer essas bananas aqui. A gente tá muito longe de todo mundo, velho. É, assim que vai tá pra lá, a gente... Mano, a gente já tá pegando dano lá. Tá de boa. Bora esperar aqui, hein. Tem muito o que fazer, não. Galera, agora tá complicado mesmo, tá, gente? A gente tá muito bem de luta, a situação tá ótima. É só a gente garantir uma killzinha ou fazer um cento e pouco de dano, que já melhora muito a nossa vida. Tá, você tá... Ó. Agora a meta é ir pra lá. Quer jump pad? Vamos de pad ou não? Não, sem pad. Sem pad? Então bora. Vamos de boa. É que todo mundo nessa aí já vai tá posicionado. É, então, ó. Cuidado. Os caras aqui da frente tão loucos pra dano na gente. Beleza. É tomar cuidado na hora de abrir pra não tomar foco também. A gente tá bem na beirada, galera. O problema é que provavelmente não vai ter ninguém aqui atrás. Vamos lá. A gente não vai ter ninguém. Qualquer coisa a gente conta em alguém que tá em base, tá ligado? Tá bom. É em que momento começa a dar search? Quando começa a fechar a próxima? Acho que é. Ou nessa, se passa bem. É, já era pra ter aparecido. É na próxima, então. Tá, galera. Tem uma box aberta lá na frente. Se alguém aparecer ali... Ah, não tem ninguém, não. Não ia estar aberto desse jeito. Não faz sentido. Mas agora vai ficar mais fácil de dar search, entendeu? Tá bom. Vai ser muito o cara rotando. Pega a galera no ar, né? Aham. A parada é que, tipo assim, se aceitar pra gente, cai que eu acho que é um problema. Tá. Aí eu tenho minhas dúvidas se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. Porque daí se fechar pra gente, a gente não vai ter... Tipo assim, todo mundo vai estar... O pessoal rota pra beirada, né? A galera rota pra beirada. É. Mas tipo assim, eles param na bordinha da frente. Não, entendi, entendi. Esse é o problema. Total. É mais garantido... Ah, peraí. Quarenta! Vinte e seis. Legal. Sessenta de dano. Nossa, mas fechou pior que eu imaginei. Não foi legal, não, né? Tem pouco. Mas a gente deu um dano. Nessa situação, melhor do que nada, né? Melhor do que nada. O cara ali da frente rotou. Mano, a parada vem aqui reto, vem cá. Bora. Os vão aqui reto. Curaram com as costas. Ó, entra nessa casa aqui. Tá, tô contigo. Vou usar o outro aqui, ó. Tem cara aqui na frente. Ó, os caras aqui da frente rotaram. D-22. Continua aqui, ó. Ai, ai, ai. Cuidado. É isso, né? Eu tô retardado. Tô vendo. Tô aqui contigo já. Vamos embora. Espera um pouquinho aqui. Tá. Vem aqui por trás, ó. Vida pra ele pra não tomar esse recado. Tem vindo? Bora, galera. A esperança é a última que morre. Tem mais um Glepper. Beleza. Tá, espera, espera. Tô vendo deslizando. Ah, cima de 99. Tá, eu tô contigo. Tomei mais na empada. Curado com os Arp. Ah, você tomou, beleza. Tomei, eu tô meio na empada. Para e se cura. Para e se cura. Para e se cura. Não conseguir dar dano. Tô indo, tô indo com você. Relaxa. Tá, vem comigo. Eu tô na box. Vem aqui, ó. Vem cá, nesse motocicleta. Usa um aqui. Relaxa. Usa um aqui. Tô contigo. Tô contigo. Tô contigo. Tô contigo. Beleza. Põe comigo. Põe comigo. Põe. 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 Ali fez que você morreu, eu acho. Meu Deus do céu, mano. Tá aqui. Tem um cara. Embaixo tem um cara. Calma. Tá, eu tenho mais de kit. Tô batendo mais de kit. Mais de kit. Calma. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Eu vou precisar. Eu vou precisar. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega aí. Valeu. Eu vou bater o peixe. Preparar pra matar. Bati dois peixes. Bati dois peixes. Peguei mais de kit. Dei noventa. Tô contigo. Vou continuar. Continua por baixo aqui um pouquinho. Por baixo, tá? Tá bom. Ah, acima de dois é de três. Boa. Mano, você vê que idiotice os cara? Meu Deus do céu. Mas eu sabia que eles iam fazer isso. Tá, eu tô contigo. Eu tô contigo. A gente não tem muita cura, mas é tipo assim. Tem jogo, mano. É, eu tô com estudão e magic kit. Eu tô colado em ti. Bem-vindo. Vou parar aqui em cima, tá? Meu Deus. Tô sendo muito rasgado. Morri no ar. Morri completamente no ar. Me finalizaram. Pô, morri no ar, velho. Sussu, tenta... Valeu, valeu. Não, agora é aguentar, mano. Agora é aguentar. Ai... Galera, vamos torcer muito, gente. Bora lá, galera. Galera, eu acredito. Ai, a gente perdeu milagre agora. Meu, senão... Um tirou de 50 só. Esse cara tem a play ainda, velho. O bom é que o povo não quer parar um segundo de fazer play, velho. Eu tô vendo, galera. Espera 11 segundos pra safe in, velho. O pessoal tá literalmente... Ele tá o quê? Não, foi muito azar, galera. Muito azar, muito azar. Seguiu o bonde, né? Mano, a galera não morre, velho. Ninguém morre. É inacreditável como ninguém morre. 47 vivos. Tá na safe. Não vou passar a shield ainda não, eu acho. Não, não, não passa. Não passa, espera. Galera, vamos lá, pessoal. Todo mundo voando. Eu acredito, gente. Mano, não é possível, velho. Meu Deus. Me enfiei no buraco. Eu tô vendo. Fica aí. Tá na safe. Tá tudo certo. Me enfiei no buraco. Bora, galera. Eu acredito. Eu acredito. Por favor. Mano, olha onde fede a safe zone, mano. Olha onde fede a safe zone, pelo amor de Deus, velho. Mano. Eu tô no buraco. Eu tô vendo. Tá pontuando. Isso que é essa. Mas num buraco tão pequeno. Galera, energia positiva, pessoal. Energia positiva, rapaziada. Vamos lá. Eu acredito, guys. Acredita, galera. Você tá pontuando. Doido. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vou ver uma máquina. Acosta. Meu Deus. Metis, 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 metis. Cuidado. Pega a pedra. Tem peixe, peixe, peixe. Legal. Dois, dei o dois, dei o dois, dei o dois, dei o dois. Bate. Vamos, galera. Eu acredito, rapaziada. Todo mundo fodendo. Eu acredito aí, gente. Tá, beleza. Foi bom pra ti. Sem metis. Acabou os metis. Agora é play. O cara vai estar embaixo e a gente tá correndo. Meu Deus, galera. Tu não bateu o peixe. Tu não tinha batido o peixe. Valeu. Foi bom demais. 24.60. Tá ótimo, mano. Não tô nem tempo de bater o peixe, mano. Não, tá ótimo, mano. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Que isso, velho. Caramba, mano. Meu Deus. Se eu tivesse em metis. Tá, 24 pontos, 150. Caraca, velho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já tá o dobro da vez passada. Tá pronto aí. Já tá o dobro, velho. Dá tempo de jogar mais... Mano, se achar essa partida, galera, ia ser perfeito. Se achar essa é rápido. É uma top 56. Top 56. Tá muito bom, mano. Muito bom. É só, galera, rapaziada. Na moral. Ô, galera, tá bom pra um caramba, galera. Tá bom pra um caramba. É top 50. Na final de FNCS. Se achar a partida em três minutos, já temos jogado dois jogos. E aí, se jogar dois jogos, você tem que esquece. Esquece. Aí a gente sobe lá pra cima. Rapaziada, vamos torcer, galera. Torce, pessoal, pra achar a partida, galera. Torce pra achar a partida, por favor. O bom que o jogo acabou agora, né? Então, tipo... Foi até o final, tá acabando. Três minutos, eu acho que vai dar. Mas eu que os caras buscam, os caras fez play em nós e morreu os dois. Eu vi, mano. Os jumentos, velho. Galera, a gente tá muito bem, gente. A gente tá muito bem, pessoal. É literalmente só achar uma partida em dois minutos e cinquenta segundos só pra poder jogar dois lobbies. Vambora. Porque se jogar dois lobbies, esquece, galera. Esquece. Vamos tá muito bem. A gente é top 50, rapaziada. Top 50 do campeonato. Por favor, um minuto e vai. Acha a partida, pelo amor de Deus. Caramba, velho. Vamos lá, galera. Torçam, por favor. Temos dois minutos pra achar uma partida. Nossa, até é brincadeira também, né? Ele foi no banheiro? Por quê? Não acha a partida, velho. Não acha a partida, mano. É só achar uma partida. Não acha a partida. Ou não, Diva. Até pra não saber comprar e ganhar o meu parceiro. É. O jogo não tá querendo, flecão. Tem dia que o jogo não quer. E nesse dia que a gente no jogo não quer, a gente simplesmente aceita. Aceita o que tá tendo. É que assim, rapaziada. Se achar a partida em mais ou menos um minuto e trinta, dá tempo de jogar o lobby completo, entendeu? Dois lobbies completos. E aí, é o dobro de pontos que dá pra fazer. Dá pra fazer mais de duzentos pontos, entendeu? Mais de duzentos. E match valeu pelo subcomprime também. Aí só precisa de um pouquinho de sorte. Um pouquinho de sorte pra achar a partida. E é engraçado que a gente não morreu cedo naquele jogo. Era pra ter uma galera procurando o jogo já. Então. Daniel, valeu pelo subcomprime também, meu parceiro. Tamo junto. Acabou? Acabou não, galera. Tem dois jogos ainda. Tem dois jogos sem encontrar a partida. É. Sem encontrar, tem dois jogos. Mas eu acho que vai encontrar. Não é possível, cara? Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível que a gente tenha tanto azar. Luizão, valeu pelo subcomprime, meu querido. Acha a partida, pelo amor de Deus. Caramba. Não tá achando. O jogo não tá querendo dar aquela moral. Três minutos já a gente não achou a partida, velho. Complicou. Não, não. Mas acho que dá tempo. Porque uma partida completa não dura 30 minutos. Dura menos. Dura tipo 25, tá ligado? 26. O que que é isso aqui, meu Deus? Isso pra gente ganhar, né? Isso pra gente faz vitória. Ah, mano. Na moral, velho. Rapaziada, a gente tá pedindo demais. Vocês acham que a gente tá pedindo demais? Pra achar a partida? Cara, que dia que eu fiz isso? Meu Deus do céu. Fez o que? Ah, é uma foto minha bem estranha, flecão. Hã. Três minutos. Meu Deus, galera. Não é inacreditável. Inacreditável mesmo. É inacreditável. Inacreditável. Que não vai achar a partida. Quatro minutos e não achou jogo. Não, isso é o complicado das Finals, né, velho? Fando de doente, cara. Ó. Vinte e nove minutos. Não vai achar a partida, não quer. Não quer achar a partida, velho. Pô, que butega, mano. Colabora, Fortnite. Colabora. Pô, o nosso lobby já acabou, mano. Mano, não vai achar quatro minutos e quarenta? Não, não. Achou, achou, achou. Tá de boa. Vinte e nove segundos. Achou? Achou, achou, achou. Beleza, beleza. Tem vinte e nove minutos de campeonato. Bora. Vai dar, valeu pelo seu comprimento, meu parceiro. Vambora, flecão. Tem um jogo, flecão. Tá, Susu, essa é aquela partida que a galera vai ruxar feito idiota, né? Ah, possivelmente. Não, na verdade, não. Na Final Fantasy não existe isso. Não existe? Não existe isso. Tá, maravilha, pessoal. Estamos no jogo de volta. Agora é aquela coisa. Se a gente morrer cedo, nós vamos ter um último lobby. A gente tem três jogos ainda pra jogar no total, né? Temos... Três jogos. Vamos lá, rapaziada. Vambora. Por que eu vou ativar o submoji nessa live? O que é isso? Vamos, suetã! Nesse duo, a galera acredita! Vamos, suetã! Flex out é o melhor. Mano, eu sempre tento dar o meu melhor, gente. Isso aqui nem sempre dá certo. Ah, tá. Então deixa assim. Pode deixar assim. Vambora, Susu. Pessoal, pra evitar o spam e deixar o chat saudável, eu botei submoji, beleza? Então, se por algum acaso você não tem sub, peço perdão. A culpa foi tua. Faz parte. Faz parte. Bora. É agora, galera. Por favor. Agora, dropzinho free, hein? Mano, tá em free pelo menos uma vez, né? Não tá em free uma vez, mano. Só no início do campeonato, não foi? Foi. Peraí, tu veio como a galera mudou de drop. Que é muita coincidência. Eu vou free, eu acho. Não tamo. Não dou. Não é possível, mano. Cetã, eu posso cair. O cara tá caindo melhor que eu. Tá bom. Cetã, eu vou cair na casa. Vou cair na casa. Beleza. Tô de 12. Tô de 12. Tá. Beleza. Mini shield. Eu tenho outro rosto. Eu tenho muita coisa boa. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu também. Eu vou passar as bolas. Tenho um dose boa aqui, sobrando. Não, agora não precisa. Tô vendo um. Tá, eu tenho o cura. Eu tenho mini shield pra ti. Tenho um em você aí, ó. Dá pra não vir em você, tá? Você tá aguda? Comunica, Flex. Comigo, comigo. Vem, vem, vem. É um só, tá? O outro tá mirando mais ninguém agora. É um. Ah, é só um. Eu subi high. Estourei. Na vida eu tô um tiro. Tá. Matei, 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 matei. O outro é meado. Beleza, beleza. Tô me curando. Tá, eu tô aqui em cima. Nojento, velho. Desci, desci, pra você. Tá, tô batendo mais de kit. Eu tenho um mini pra ti. Tem um mini pra ti. Ó, dois mini pra ti. Dois mini pra ti. Vem cá. Dois mini pra ti. Eu tô aqui se curando. Nojento, mano. Ele vai descer. Desceu. 40 light. Comigo, o box. Matei. Boa, caramba. É isso. Nice, velho. Toma. Sorriso, bora pra cima. Que três já zumbora. Nice, bora. Deus do céu. Pega a antena aqui, Chetan. BK, bora passar... Não precisa passar cura, tá? Tem... Tá, não. Beleza, beleza. Vamos pegar a antena primeiro. Vamos pegar a antena. Chuva de loot. Tá. Ei, tem jorador. Já tem coisa boa vindo pra nós. É isso. Mais cara, mais cara. Mais cara. Mais cara. Tô vendo. Mais cara. Eu entrei na casa, tá? Um sniper. Um sniper. Um sniper. Tomei. Ah, mas não é possível, velho. Tante cara é isso. Mano, e é só random, velho. Ah, meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Inacreditável, velho. Inacreditável. Mano, é só random, velho. Parece que os caras estão dando gosto. Falando sério. É inacreditável. O que essa galera veio fazer ali, velho? O que o cara não caiu ali e voltou pra lá feito em um maluco? Como é que eles apareciam em cima do mundo? É realmente inacreditável. Inacreditável. Não, na Laura a gente já sabe que a gente já tá, mano. Tamo na semifinal da FNCS. Não, não. A semifinal é garantido. A semifinal é completamente garantido. Não, pô. Não, é inacreditável, turma. Inacreditável, velho. Inacreditável. Nossa, é namorado. Acho que os caras estão dando gosto, mano. O que a gente vai ser? É bizarro. Você acaba uma fight e aparece o outro e a gente tá em cima da montanha. Que troca que tem ali? Não, então. Isso que é engraçado. Porque exatamente isso eu te pergunto. Onde que esses caras caíram? Mano, não sei. A gente tem que pegar e ver replay, mano. Ver o que essa galera faz. Sei lá, viu? Que é muito estranho, mano. Muito estranho. Pior que eu joguei mal ainda com ele. Ele pulou igual um retardado e me mataram. Isso aí, gente. Joguei igual a idiotas também. Chapei. É, não. Foi estranho, rapaziada. Foi estranho. Porque o ponto aqui é... O drop que a gente tá indo é um drop ruim, gente. É um drop ruim. Não faz sentido a galera cair ali, tá ligado? Eu acho que... Pra mim isso aí é grife, mano. É completamente grife. Tá bom. Tô jogando bem hoje. Tá muito bom, mano. Tô no top 67. É porque, por exemplo, esses grifes em um lobby fechado já não acontece, entendeu, Flux? Aham. É porque como a final passa a gente aleatória, tem muito idiota, mano. Muito idiota. Aham. Ai, 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 ai. Tô falando que o PHzinho tá top 90? É mesmo? Aham. Não é possível. Deve ser mentira. Pior que é verdade. Se nóis tá melhor que o PHzinho... Ô, meu parceiro. Vai ser até engraçado o social media da HeroBase postar no Twitter. Flake suetando a frente do PHzinho Kitos. Vai ser cômico. Se não, trágico. Imagina. É cômico, se não, trágico. Galera, vocês acham que é trágico? Responde na sinceridade. Isso aqui é trágico? Não é pra tanto, gente. Não é pra humilhar a gente também, se não. Ó, eu acho que eu vou escolher assim. Todo mundo da live duvidou, mano. Essa... Não, eu não vou com isso aqui, não. Nenhum Pro deve usar isso aqui, mano. Que ProPlay que usa isso? Essa skin tá bem... É. Não parece skin de ProPlay, o Cetan. Humildemente falando. É a tua que tu tá usando aí. Não parece de Pro. Não parece? Eu não acho. É muito chamativa, pô. Esse vermelhão. Cara, qual skin eu vou, chat? Mano, eu acho que eu vou com a primeira que deu certo, flecão. Vamos botar a primeira de volta? Qual que era a mesma? Na verdade, eu vou com uma diferente. Aqui, ó. Essa aqui foi a primeirinha. A braba. Vou com essa aqui, ó. Tá bom. Essa aí é legal. Tamo top 60 e poucos, Pedro, eu acho. 60 e poucos. Mano, se fizesse... Mas essa fila que desanima de jogar, cara. Que demora do cão. Ai. Galera, vou até ver nos vídeos enquanto isso tá. Esperando a partida começar. Vamos ver alguns vídeos, ó. Vídeos de TikTok. Vídeos engraçados. Nossa, olha que retardado. Vocês acham uma pessoa dessa normal? Eu tô vendo o post aqui, mano. Engraçado, velho. Ninguém entendendo nada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É inacreditável. E não tá bem, não. Que que é isso aqui, mano? Esse vídeo é esse, velho. Acho o jogo, Suetão. Acho o jogo. Vamos lá. Acho, beleza. Galera, achou o jogo. Se a gente morrer no drop de novo, tem mais uma partida, né? Tussu. Oi. Tem mais um jogo se a gente morrer no drop, né? Tem mais uma? É mais uma, né? É. Ô, Deus, olha que eu trouxe o sabedinho, meu parceiro. Deixa eu pegar o God Glider aqui. Ô, pessoal. Então agora, se a gente morrer, tipo, tanto faz. Literalmente tanto faz. Porque a gente tem mais um jogo. Mas bora dar a vida. Não, bora dar a vida, pelo amor de Deus. Tem que apagar a pavê, não. Obrigado, aí. Vambora, né? Bora, Suetão! Vamos lá. Ai. Eu tô começando a achar que as cidades com o nome tá caindo menos gente do que Split. É, então. Parece que tem mais cara ruim do que cara bom. Toda hora, dois doos nesse drop, velho. Inacreditável. Inacreditável. Pior que o cara tinha sniper em cima da montanha. Como é que ele pegou aí, sniper, velho? Pulou. Bora. Vamos lá, galera. Torce pra tá free, guys. Torce pra tá free. Por favor, mano. Uma partida free não custa nada. Nadinha. Não é possível, cara. Realmente a gente não tá pedindo nada de mais. Suetão, eu acho que tá free. Ah, eu não vou contar a caçada aqui não. Eu tô glidando aqui como se fosse a FNCS final da final de toda já valendo dinheiro. Não tá free não. Eu quero o cara. Eu tô escutando de glider, né? Pouco não. Meu Deus do céu. Eu glidei melhor que todo mundo. Tá, eu tô caindo direto naquela casa lá atrás. Suetão, o cara caiu lá. Ele caiu. Meio ele. Eu vou atrás dele, flex. Eu tô indo atrás. Eu vou vir pra cá. Ah, calma, 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 calma. Peguei a finish. Eu tenho bola. Tô pegando o loot. Beleza, eu passo as bolas na gente. Tá, vem, 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 vem. Tá, aqui não caiu ninguém, aqui, né? Aqui. Peguei sniper. Aqui não tem ninguém, né? Aqui não tem ninguém, né? Não sei. Sem info. Não tem ninguém. Flexão, eu tô com a sniper da boa. Tá bom, consegue vir pra cá? Beleza, beleza. Tô sozinho. Mano, eu tenho muito loot. Tô com o loot perfeito. Tá bom, calma lá. Agora espera. Tu quer que eu vá pra ti? Beleza. Eu posso lootear. Vem que eu faço as bolas. Eu tenho o loot também. Tá, tô indo pra ti. O negócio era matar esse cara aí agora, né? Mano, vai arrebentar o dude dele. Eu vou matar aqui pra aqui. Tô quebrando. Mano, falei que eu tô com o loot perfeito. Bora, 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 bora. Então vamos, então vamos, então vamos, então vamos. Ó, vou pegar o mini aqui. Cadê os outros mini? Tô caçando mini aqui. Por favor, fala que veio coisa boa aqui na antena. Ó, muito mini aqui, Sertão. Muito mini. Boa. O cara é devasado, né? Vamos ali, pega ele. Vamos ali. Bora. Vamos ver se ele tá equivado já. Não, equivou, equivou. Com certeza. É isso, mano, Sertão. Beleza. Agora temos um jogo. Ó, vem cá, passa a barril. Tô indo. Beleza, rapaziada. Ó, a gente tem um bom jogo. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, finalmente o jogo decente. Fechou, finalmente o jogo decente. Fizemos kill. Garantimos o nosso daninho nos caras. Doze, surge. É isso. Salve, meu parceiro. Tamo junto. Salve, Luca e Giza. Ô, valeu, Gabriel, pela donation. Muito obrigado, geral, galera. Amo vocês aí. Bora. Tá. Agora é atrás da Glepper. E aí, mano? É se pegar provisão também? Perfeito. Uhum. Tira aqui na frente. Ó. Zep, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tá lá em cima, tá lá em cima. São dois, são dois, são dois. Não é ele, não é ele, não é ele, não é ele. É um só, é um só. É que tem outro, tem cara atrás, Zep, tá? O cara atrás é longe. Acertei 19. Outro cara gladiou pra trás, outro cara gladiou aqui pra trás, ó. Lá, ó. Lá no 40. Zep, vem cá, vem cá, vem com o Sniper, vem com o Sniper. Vem aqui com o Sniper, vê se tu consegue pegar alguém aqui, ó. Ah, não, nem adianta. Os caras vão estar longe. É aqui na frente, tá batendo uma treta aqui, ó. Mas agora já demorou, nem adianta. Vamo pegar a fel e preparar o meu teu pé. Bora. Mano, é que delícia ganhar drop, né, véi? Muito bom, véi. Ô, é maravilhoso, que sensação incrível. Agora parece como se fosse um ranqueado e sair ruxando em todo mundo? Não, pelo amor de Deus. Por favor, não. Não. Tá levando mini, né, galera, ideia. Tá levando mini? Tá levando seis mini, eu acho que não. Tá, eu vou levar então no lugar de seis mini, plataforma. Não, eu tô louco. Não, eu tô louco. Então? Anônimo. Lá na frente. Mano, eu tô bem de mates. Bem, 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 bem mesmo. É, eu não tô bem, bem, meio forte. Mas... Eu vou ficar com o ferro, eu vou ficar com o ferro. Agora, ó. Quatrocentos. Cetã, eu tô com quatrocentos e vinte de ferro. Eu tô com quatrocentos de ferro, trezentos de madeira e duzentos de pedra. Congressão Chor��on. Quatrocentos de sessenta. Bom, eu tô tô sentindo aqui pra frente. Pelo que eu montando pra gente, eu dou uma olhada aqui, viu? Minha sniper aqui é poderosa. Não, a galera... É a mira goge, né? É a mira goge, né? É a mira goge. Acabou. Ainda vai pegar aqui o si mesmo assim. Eu não pino com essa mask. Com essa mask. Vem descendo aqui. Eu já vou pegar com aqueles caras ali. a nota aqui se mede a noite faltatória neli eu tô indo eu tô no casinha da direita aqui não vou olhar tá mas já os caras aqui já eu vou olhar aqui só por da onde estão vindo aonde aí na frente eu tô vendo 110 na esse era só parece que ela tem um cheguei tô contigo bastante lute Tá, vou pegar a pedrinha aqui, ó. Tá, eu tô full ferro. Mano, tô muito bem também de material. Nice. Tá levando o kit de cura? Um medkit só, Sussu. Leva as rotates ali. Tô levando também, tô levando o rotate também. Fechou. Beleza. Vamos embora. Ou a gente já sentir a pressão da mira da Zyper, tô falando. Tá encaixando, tá encaixando, Zetan. Ou é no peito ou HS. Ah. Tá, eu tô com seis plataformas, tá? Aham. Você tem mini também de cura, né? Não, não, não. Eu deixei o mini pra trazer o quebrador de escudo. Pra pescar, pra pegar peixe. Beleza? Aonde você não vai pegar peixe? Aqui, era pra pegar aqui. Só que daí o cara tinha vindo já, né? Tá de boa. Tá tranquilo. Tu tava com pedra? Tô. Então bate nessa pedra da frente. Bate nessa pedra da frente. Vai que é isso aí. Tu vai quebrar ela bonitinho, que o floquinho tá chegando. Quebrei ela. Deu 100. Nossa. Deu muito bem, né? Muito, beleza. Nossa, mas olha o roteio de dar neve. É outra parada, mano. Que isso, né? Não encontra ninguém no caminho, né, mano? Então. É completamente outro jogo. 136. Tá bom. Achou uma lhama. Uma lhama? Onde? Aham. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo a cabecinha dali. Vamos lê, lá. Quer ir de plataforma? Quer ir de plataforma aqui? Eu vou jogar gigante. Usa. Aqui, aqui, ó. Calma, que eu vou esperar pra mim ficar alto, então. Ó, vou jogar outra aqui. Que isso? Ó, outra aqui, outra aqui. Isso aqui, ó. Eu fui muito longe. Cara de grave atrás de mim. Ó, outra gigante aqui, ó. Outra gigante aqui, ó. Vai, vai, vai. Beleza, beleza. Ó, perfeito. Ó, espera eu. Nice. Jorrador ainda. Jorrador, ai que delícia. Vou levar o jorrador. Beleza, perfeito. Tá, eu tô com seis gigantes aqui, tá? Aham. Seis gigantes e medkit. Foi na sua visão, meu parceiro. Isso tá pro Natal também. Valeu pelo donate. Muito obrigado, pessoal. Tá, galera. Isso foi maravilhoso, gente. Bora pegar o negócio, a nossa provisão. Vem cá. Quer? Eu posso jogar de novo o que antes. Pode ser. Vem cá, eu vou usar a frutinha ainda pra gente chegar rapidão. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Aqui na frente. Vem cá, vem cá primeiro, vem cá primeiro usar a frutinha. Ó, aqui, aqui. Nossa senhora. Maravilhoso, 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 maravilhoso. É, o meu foi meio torto, mas tá bom. Beleza. Deu o pulso, suco. Pessoal, por que eu erro tanto tiro de sniper? O tiro tá muito difícil de acertar. Não era tu que era o pãozão da sniper? Mano, mas é porque de longe não pega flex. Não pega por nada o tiro de longe. O cara consegue fazer flexão, dormir, fazer qualquer coisa que não dá pra pegar. Babudo, valeu pelo sub. Vambora, galera. Vamos, vamos. Vamos, flickão. Ô, esse jogo tá legal, tá? 60 vivos só, não é tanta gente. Tá sub mode, pessoal. É porque os caras ficam mandando muita merda, mano. Os caras ficam mandando caule. E spamando, aí. Acaba que fica atrapalhando. Atrapalha pra vocês. Vamos lá. Cetã, veio o sniper. Perdei. Ou seja, bala de sniper. Vamos levar aqui. Shudon de 50. Dois shudon de 50. Medkit, dois medkit, dois medkit. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Tô com três kits de jorrador, tá? Tá, eu vou levar esse amigo aqui. Tá perfeito. Mano, eu vou tentar parar aqui, né? Aqui em cima e tentar matar alguém, velho. Precisa? Tá, é. Ah, é porque é bom. Tô com o sniper, né? Eu queria parar na moita que eu consigo ver mais cara. Tipo essa aqui. Tá, tô indo contigo. Ninguém na moita. Não passaram por aqui ainda. Posso... Vamos dar uma olhada? Posso ir? Cuidado. Não passaram por aqui. Beleza. Plataforma aqui, Kant. O que eu parei a pensar? Nós não tem o rotate, né? Então, não tem o rotate. Mano, bora entrar ali dentro e procurar, então. Vem cá. Bora procurar ali, ó. É, eu tenho só a plataforma, né? É, bora não baixar aqui. Tá, calma. Eu tô... Eu vou pegar a pedra aqui também. Tá, calma. Galera, esse jogo ali tá legal pra gente. Ai, Glepper, boa caramba! Tá, troca. Deixa eu levar o Glepper. É, é, é... É? Eu acho que eu achou... Meu Deus do céu. Mentira, 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 mentira. Que que é isso? Perfeito. Joguei coisa fora, vou pegar a Glepper. E agora, Sussu? Agora tá perfeito. Tá perfeito. Agora eu vou subir na moita aqui e vou ficar parado. E hoje até sei o que moita aqui é. Vou contigo. Tem uma moita aqui na frente, ó. Tem uma moita aqui. Não essa. Era pra ter outra aqui, não? É, acho que a gente vai parar nessa aqui mesmo. Deixa eu tirar nela. Tá, tô pegando tofu pedra. Vou fazer uma base aqui também. Vou fazer uma base aqui também. Acho que é melhor. Ai! Meu Deus. Chegaram aqui dentro, sim, velho. Meu Deus. Consegue vazar? Tô tentando. Tentando, só vaza. Pelo amor de Deus. Tô somando. Tá difícil. O grupo precisa de ajuda. Tô chegando. Tô indo pra ti. Deu aí, quenta. Sai vivo. Tô contigo. Tô contigo. Tô contigo. Quebra aqui. Qual? Aqui. Mano, o que é isso? Beleza, beleza. Se ativar na moita... Não, medkit, Suetan. Medkit, medkit. Nossa, caramba. Ô, que tu quer me matar do coração, Suetan? Mano, os caras deu nada. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não faz um bagulho desse. Mano, eu atiro na moita. Uma negocia, velho. Nada a ver isso aqui, mano. Tinha que bagulhar, velho. Pô, já tô tirando a moita certinho, mano. Vai que deu bosta, flecão. Por que deu bosta? Vai que nós morrem. Por quê? Gastei meu churidão ainda. Eu tenho um borrador, pô. Tem um borrador. Vamos. Tamo no jogo. Nossa, que esse cara... Mano, tem máquina de venda aqui, mano. Não quer comprar. A gente não tem ouro. Mano, dá pra mim tentar achar a pen, mas eu acho que os caras já devem ter pegado. Nossa, que ódio que esses caras me deixaram agora, velho. Mais uma Glepper. Ó, a bola aqui em cima. Medkit eu vou levar. Tô com três. Boa. Mano, eu tô com jorrador e coisa. Tem quatro churidão pra comprar. Se achar a pen, dá bom. Tá, calma lá. Tenta achar aquele negócio rizinho. Tá, eu tô procurando aqui, tá? Ah, achei jorrador. Eu vou levar. Ah, leva, leva. Fechou, então. Fechou, tá bom. Dois jorrador. Não precisa de mais nada. Vamos fazer nosso jogo agora. Aham. Vou pôr uma pedra aqui. Nossa, cara, você joga só 300 metal. Tá, Su Su, Su, Su. Eu tô full. Eu tô full. O que que tu quer? Que é metal? Me dá um pouquinho de metal. Pega aqui, fica full. Valeu. Tirou 50 aqui, ó. Tirou 50, tirou 50. Tirou 50. É o meu. Era o meu. Ah, tá. Beleza. Bora adiantar aqui na frente e fazer uma base. Ó, vai fechar. Fechou pra cá, fechou pra cá, fechou pra cá, fechou pra cá. Voltei. Vamos fazer uma base aqui em cima. Tá, a gente tá muito no aberto. Vamos. Faz aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Dá pra voltar e formar uma pedra aí nesse pá, hein. Quer fazer isso? Vou. Acho que outro chudão. Acho que não vale a pena, né? Acho que o jogador... O jogador é melhor, mano. Acho que o jogador é melhor. Tô indo contigo. Vou pegar uma pedrinha aqui. Comigo, comigo. Cara, aqui na frente. Cadê? Vamos botar pra nossa base? Tamo bem. Tamo bem, beleza. Tamo maneiro. Tamo maneiro. Tamo com loot. Pô, seria até legal jogar aquele chudão aqui pra boxe, mas nem vou pra isso não. Tá de boa. Tu sabe onde está? Tá ali na frente. Então, depois a gente pega se precisar. É. Tá aqui, ó. Mas acho que o cara deve ter pegado. Soltão, 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 soltão. Tá vindo. Tá expande, tá? Vou expandir. É o que a gente tinha falado. Ele vai dar win, tá? Ele vai dar win. Tô ligado. Fui espalha na cara. Dei 50. Ó, ele tá tomando espanto. Ó, pegou a nossa parede aqui. Pegou a nossa parede aqui. Aqui atrás. Dei 40. Tomei muito. Desce o leia. Desce o leia. Desce o leia. Não, mano. Meu Deus do céu. Ah, o que que é isso aqui, mano? O Charo é feito completamente idiota, velho. Nossa, esses caras, mano, é só animal jogando FNCS, velho. Não, é inacreditável, velho. Inacreditável. Inacreditável total. Mano, e pior que esses caras não são bons, mano. Dá pronto, dá pronto. Não tô conseguindo dar pronto, calma. Ah, mano, bugaram meu jogo, velho. Bugou teu jogo. Bugaram meu jogo, mano. Não é possível, velho. Foi, foi, acho que foi, acho que foi. O que que os caras rushou agora de forma aleatória, velho? É idiota, mano. Muito idiota, velho. De forma completamente aleatória, velho. Não, sério. Se os caras dessemão tá até lá na live, eu mudo meu nome, mano. É inacreditável um bagulho desse, mano. É play de criativo, velho. Meu Deus. Ô, isso aqui é zoado, mano. Esse bagulho aqui da época. Olha isso aqui, velho. Tipo assim, o cara te manda mensagem no grupo e fica te bugando o seu jogo, mano. Como é que foi? Ah, se pá, que não vai achar, não. O cara consegue, tipo assim, ele fica mandando mensagem pra você no grupo do jogo, tá ligado? Aí ele buga o seu jogo e você não consegue, tipo assim, fazer nada. Eu nunca percebi esse bug. Eu acabei de perceber esse bug, que nojento esse bug. 168 pontos. Ah, mano. Olha esses caras grifando, velho. Na moral, que bagulho chato, mano. E o pior é que não é até nem o Sérgio, eu acho, né? Não. Salve, Matheus. E salve, Eric. É nóis, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho, mano. Ô, Fortnite, acha aí. Um minuto e dez. Galera, manda take my energy pra achar aí, por favor. Ah, acho que não acha, não. Os caras são muito imbecil, velho. Nossa, se você achasse essa partida agora, você é tanto do céu. 59 segundos, galera. 59 segundos. Acho que não vai achar, não. Não, mas de qualquer forma foi bem, Sussu. Foi bem, foi bem. Foi bem, o 69. Não, mas tem muito pra no lobby. Né? Aham. Existe um planeta. Fala que o Gabisele tá com o lobby com 82, então ele certou faz pouco tempo. É, não achou, não. Não, não tira o pronto, sabe? Pode achar depois de um tempo. Tá bom. Galera, 20 segundos, gente. Vocês confiam, galera. 15 segundos. Não, aquele cara nem imbecil, vai falando sério. 15 segundos. Vamos ver. Não achou. Vamos ver. Mas vamos esperar. Vamos esperar. Vai que acha. Vai que acha. Não, vou até abrir o Google aqui, ficar fazendo algumas coisas. Vamos esperar, mano. Vamos esperar e ver no que dá, né, galera? É, às vezes não tranca o lobby na hora, né? Já aconteceu algumas vezes de tocar. Eu vou ver a live do pessoal aqui no final. Ô, mas na moral, eu acho que nós... Eu acho que os caras, tipo assim, eles... Vê que a gente tá no lobby e tenta... Tenta meter o louco, né? Tenta meter o louco, sim. Ai, mano, é inacreditável, velho. Inacreditável. Aquele lobby tava muito bom, mano. Tava muito bom, mano. Às vezes é de sacanagem, que não é possível, mano. Eu também acho que foi sacanagem. Teatro, vocês acham que foi de sacanagem, aquilo? Ah, não vai achar não. Caraca, mano. Hã? Não vai achar. Mano, não nos acredita. Galera, é. A gente passou pra semifinal, tá? Estamos na semifinal da FNCS, só que agora nós vamos ter que... Sussurro do céu, nós vamos ter que fazer o milagre do céu agora pra ir pra final, né? É. Mas agora na final é diferente. Agora não vai ter uns animais ruxando sem a gente. Nossa senhora, o gol tomou uma cepada. Não, muito bom, mano. Muito bom, meu Deus. Morreu? Muito bom. Meu Deus, quase que deu merda. Achou, né? Você tá... O que que é isso? Como é que você sabe que achou? Galera, agora a gente vai esperar pra ver se encontra. Eu realmente espero que encontre. Vocês acham que encontram? Acho que não, mano. Acho que não também, mano. É muito improvável que ache. Muito improvável. Valeu pelo restante de dois meses, meu parceiro. Tamo junto. É que agora, galera, pra encontrar é realmente um milagre, pessoal. É, já passou mais de um minuto também, mas vamos deixar o campeonato aí, né? É, literalmente um milagre pra achar. Já passou um minuto desde que acabou. Ah, mas aqueles caras ali, completamente nada a ver. E não foi alguma vez que aconteceu assim no campeonato. Aconteceu várias vezes. Mostra a loja. Tá, os óbvios tudo bem, meu flecão. Oi? Tá, os óbvios tudo bem. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá, galera, vou fechar a live. Não vai achar a partida, você também esquece. Não adianta. Não vai achar, não? Não vai achar cinco minutos, mano. Já passou... Passou dois já de campeonato. Enfim, galera, vou fechar a live aqui. Eu vou deixar mais uma coisa aqui. Não, tira o pronto. Não, não vou tirar, não vou tirar. Beleza, turma? Beleza. Então, semana que vem tem semifinal. É sexta-feira semifinal? É semana que vem? Deixa eu ver. Só pra garantir aqui. Semifinal, acho que é daqui 12 dias. 12 dias? Aham. Dia 16 do 2. 16 do 2. Ó, mas tem camp no build, tá? Em cinco dias. Aham. Ô, camp no build agora eu quero ver, tá? Nos arrebentam, mano. Tá, galera. Valeu, gente. Beijo a vocês. Obrigado a gente que participou aí. Não, só vou fechar a live aqui. Ah, valeu, 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 valeu.